dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os fatores de exclusão política das mulheres mineiras dos cargos do poder local das diversas regiões de Minas Gerais. Vou convidar agora para compor a mesa. E eu quero convidar aqui, para tomar assento conosco, a Viviane Coelho Moreira, que é pesquisadora de pós-graduação do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEN. Convidamos também a Alessandra Rodrigues Costa Fonseca, subcoordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, também do NEPEN, UFMG. Obrigada, Vivi. Registramos a presença, com participação virtual, Ellen Cristina Bodicno Perrella, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Alto Jequichonha, diretora da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais e conselheira estadual da Mulher de Minas Gerais. Convidamos a tomar assento conosco, Lara Marina Ferreira, coordenadora de responsabilidade social do TRE Minas Gerais, representando, Ramon Tasso de Oliveira, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Convidamos Emmanuel Pelegrini, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Convidamos ainda, Maíra Cristina Correia Fernandes, superintendente de articulação de políticas para as mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, representando Soraya Romina Santos, subsecretária de Política dos Direitos das Mulheres da subsecretaria, aliás, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Convidamos também a doutora Isabel Araújo, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado de Minas Gerais e representante aqui da OAB. Convidamos também Jade Beatriz. Ana Jade Beatriz, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundarista, UBIS. E agora eu queria convidar para as pessoas que estão sentar aqui, Regina, tomar assento aqui dentro conosco, mais alguém que quiser sentar aqui com a gente. Esse plenário aqui, ele é diferente dos outros, tem esse vidro aqui, então eu prefiro que todo mundo esteja mais pertinho, não é, doutor? Regina, seja bem-vinda. Obrigada. 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 Então, gente, nós estamos aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, nessa audiência pública, vamos tratar esse assunto que é extremamente importante, especialmente nesse momento pré-eleitoral que estamos vivenciando. A nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pelos canais da TV Assembleia, também transmitida pelos demais canais de comunicação da Assembleia, então quem quiser também avisar para que as pessoas que queiram acompanhar podem ficar à vontade. Eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, e na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu queria tecer algumas palavras iniciais para melhor contextualizar as pessoas que estão nos acompanhando e, ao mesmo tempo, agradecer, agradecer ao NEPEM pela participação, queria, inclusive, que vocês pudessem levar o nosso abraço à nossa querida professora Marlise Matos, sempre presente aqui conosco na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, e que tem feito um trabalho muito robusto, muito aprofundado, e nos apresentado reflexões e perspectivas para mudarmos o quadro dessa realidade da participação das mulheres na política. E eu queria dizer que, apesar de sermos maioria no eleitorado, as mulheres ainda são subrepresentadas na política. E, como bem disse a Marlise, na última estada dela aqui, na nossa atividade do Sempre Vivas, 2024, ela trouxe para nós, além da questão da subrepresentação, um fator de exclusão. O quanto que também as mulheres, especialmente as mulheres negras, vão sendo excluídas de estarem, de ocuparem esse espaço da política institucional. Então, essa audiência tem o objetivo de debater os fatores de exclusão política e os desafios para as candidatas nas eleições de 2024. Para aprofundar na nossa discussão, será apresentado aqui o conteúdo da cartilha Violência Política contra as Mulheres na Perspectiva Interseccional. Essa é uma cartilha que foi elaborada pelo NEPEN, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, e vai ser aqui apresentado pelas representantes que estão aqui do meu lado. Eu queria lembrar que é muito importante fazermos essa discussão, aprofundarmos, refletirmos, pensarmos nas estratégias. Importante o Ministério Público aqui conosco, importante o TRE, também presente aqui. Nós já fizemos em outras oportunidades discussões semelhantes, cujos dados trazidos pelos representantes do TRE são extremamente preocupantes. E nós também saímos agora, recentemente, em Belo Horizonte, de uma situação onde tivemos candidaturas, chapas inteiras derrubadas por candidaturas laranjas. Então, as mulheres ainda sendo também utilizadas como esse instrumento para levar homens a ocupar esse espaço da representatividade. e é muito claro para todos nós e para todas nós, não há democracia plena sem a participação das mulheres. Se nós quisermos garantir uma sociedade que seja, de fato, justa e igualitária para todos e para todas, nós temos que garantir a participação das mulheres nesse espaço de decisão, sobretudo no espaço de decisão política. Em 126 anos de história, Belo Horizonte nunca teve uma mulher prefeita. Será por quê? O que está por detrás dessa estrutura ainda muito marcada pelo machismo, pelo patriarcado, que não nos permite e não nos permitiu até então chegar a esse espaço importante da capital mineira? São perguntas que a gente faz e que a gente precisa mudar essa história. Trazendo alguns dados aqui, Minas Gerais tem 853 municípios. Destes, apenas 22%, apenas não, desses 22%, 188 municípios não tem nenhuma vereadora ocupando espaço nas câmaras municipais. 333 municípios têm apenas uma. E olha que as câmaras são compostas em cidades com o menor número de eleitores por, no mínimo, nove vereadores. Então, nós temos 333 municípios apenas com uma. É uma entre oito. Então, muito desproporcional. Minas Gerais tem apenas uma prefeita negra. Uma, Vi. Imagina. Esses dados, gente, são importantes para poder mostrar, principalmente para aqueles e para aquelas que ainda não estão nesse contexto da discussão política, política eleitoral, política institucional, para compreender que nós estamos ainda muito distantes de um número que seria razoável. Mulheres são 52% da população. No entanto, nos espaços de representatividade, nós, às vezes, não ocupamos nenhum porcento, como é no caso dessas câmaras, que não tem nenhuma representante. No Brasil, dos 978 municípios, não há representação feminina nas câmaras em 3.185. aliás, em 978, não há nenhuma representação feminina. E em 3.185, não há nenhuma representação de vereadora negra. E, para poder encerrar e passar aqui para a Viviane, que vai fazer a primeira abordagem, eu quero dizer, Viviane, que nós, aqui na Assembleia, nós temos trabalhado muito, especialmente a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, fomentando esse debate, trazendo as pessoas para falarem das suas realidades, mas também nos apresentarem estratégias. Entendemos ser nossa responsabilidade trazer as mulheres, as que estão na política, as que estão em partidos políticos, mas, sobretudo, as que não estão, para que elas possam compreender a importância que têm de elas participarem. Somos nós, mulheres, as que mais vivenciamos as políticas públicas? na saúde, por um exemplo, seja porque somos nós que mais nos cuidamos, portanto, vamos mais aos médicos, somos mulheres, maioria nas categorias, como, por exemplo, na enfermagem, como auxiliares de enfermagem, somos nós, mulheres, que mais acompanhamos os nossos doentes, os nossos idosos, que demandam um pouco mais de serviço, então, nós estamos com muito mais capacidade de falar sobre aquela política porque estamos ali vivenciando. na mesma perspectiva, quando nós fazemos um recorte, por exemplo, na educação, somos a maioria no quadro de professores, somos maioria as mães que acompanham os seus filhos, então, também, para falar de política de educação, nós estamos mais do que aptas a falar quando formos fazer o recorte da assistência social da mesma forma. Então, é muito importante todas nós, mulheres, termos essa consciência da nossa condição plena de mudar a história da nossa sociedade para melhor. porque, quando a gente melhora a vida de uma mulher, a gente não melhora só para a mulher, a gente melhora a sociedade como um todo, e esse é o grande desafio. E aí, Viviane, quando a gente fala da nossa cor, do lugar de onde nós viemos, do povo que nós representamos, aí eu posso dizer para você, é só quem sente na pele para poder dar conta de dizer que essas desigualdades, que essa tentativa de invisibilizar, tentativa de silenciar, ela é maior para nós. Ela é maior porque as pessoas, sobretudo em partidos políticos, nas estruturas políticas e na própria sociedade, acostumou a nos ver só em outro lugar. E, quando a gente chega, a gente chega para ficar, e a gente chega para ficar e dizer, não vou sozinha, não, vem comigo. E isso, muitas vezes, esse sistema, ainda muito conservador, não dá conta de aceitar. Então, é sobre nós, sim, que recai ainda as maiores injustiças e as maiores tentativas de silenciamento. E falo isso por sentir na pele. Então, é muito importante o estudo que vocês estão fazendo. Eu espero que a gente possa aproveitar esse momento aqui para falar com as pessoas, mas, sobretudo, para apresentar estratégias para que a gente possa superar não só a subrepresentação, mas a exclusão, porque os processos, além de fazerem com que menos de nós estejamos nesses espaços, eles são processos feitos para que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, acabem perpassando o pensamento de que este lugar não é para nós. Essa chave a gente precisa virar. Então, obrigada pela presença. Vou passar aqui a palavra para a Viviane. Nós fizemos, a nossa equipe fez aqui um combinado, gente, da gente falar, fazer uso da palavra por cinco minutos, mas vocês que estão com a pesquisa, se precisarem de um espaço um pouco maior, vocês fiquem à vontade. Afinal de contas, nós vamos debater também a pesquisa que vocês vão apresentar. Então, agora, com a palavra, Viviane Coelho Moreira, que é pesquisadora de pós-graduação do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEN, UFMG. Se esse aí não der, você pode usar o meu. Usa aqui. Obrigada, deputada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sou Viviane. Viemos aqui pelo NEPEN, e eu vou passar a palavra para a Alessandra. A Alessandra Costa, ela é a subcoordenadora do NEPEN, e ela vai iniciar a apresentação. Não é, Alessandra? Boa tarde a todos, e obrigada pela participação. Nós, em nome do NEPEN, agradecemos a possibilidade de compartilhar essa pesquisa com vocês, com dados que a deputada já adiantou, que são tão relevantes, principalmente para esse ano agora, de eleições municipais. Nós trouxemos uma apresentação para que a gente possa ilustrar melhor os dados que serão apresentados, e fazer essa discussão. E, antes, eu gostaria de dizer que o NEPEN, ele completa 40 anos esse ano. É o núcleo de estudos de pesquisa sobre a mulher. E, ao longo dessa trajetória, o NEPEN tem buscado contribuir com essa discussão do papel da mulher na sociedade, em especial, do lugar da mulher na política. E o que a gente tem percebido nas pesquisas, em especial nessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo no momento, é que a mulher enfrenta uma trajetória de percalços, uma trajetória de entraves para participar da política. E isso começa lá atrás, quando a mulher deseja ou tem algum intuito de participar da vida política e aí se candidata. Eu digo nas instituições formais. Quando a mulher se candidata, qual o apoio, qual o incentivo que ela tem para essa candidatura? Esse é o primeiro obstáculo que ela precisa enfrentar. A gente vai ver nos dados que, mesmo com políticas afirmativas para a inclusão das mulheres, claro que houve uma mudança no cenário, a gente vai ver nesses dados, mas ainda estamos em um caminhar ainda muito lento. Quando a mulher se candidata, isso se traduz em um resultado bem sucedido nas urnas? Qual o incentivo? O que a mulher tem? A gente já sabe como que são esses percalços e os dados confirmam isso. E quando a mulher se elege para que ela possa exercer o mandato dela, quais as condições que ela precisa enfrentar? Violência política é algo que a gente tem chamado muito a atenção, que dificulta o processo, evidentemente, para a mulher na carreira política. Então, a gente vai analisar esses dados. nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. Na primeira, a gente vai apresentar os dados com foco principalmente em Minas Gerais. E, na segunda parte, a gente vai tratar mais especificamente, que Viviane vai nos apresentar, sobre o conceito de violência política contra a mulher, a cartilha que o NEPEN desenvolveu e nossas considerações sobre o tema. Então, eu vou pedir para passar o primeiro slide, por favor. Bom, o que esse slide nos mostra é uma pesquisa em nível global. Nós temos que, de 1995 para cá, para 2023, houve um aumento da participação feminina nos parlamentos de todas as regiões mundiais, com algum destaque para as Américas. Evidentemente, ao longo desses quase 30 anos, a gente pode considerar que, em alguns períodos, a gente tivemos um aumento um pouco mais, em outros períodos, um pouco menos significativo. E, nos últimos anos, infelizmente, ainda é muito lento esse aumento, principalmente no último ano de 2023. e, de alguma forma, as Américas se destacam nesses dados, com a proporção um pouco maior de mulheres no parlamento. Como é que eu mexo nisso aqui? É só passar aqui? Ah, ótimo. Então, no slide anterior, a gente vê que as Américas têm um destaque um pouco maior em relação às outras regiões do mundo. E, quando a gente para para analisar as Américas, eu não sei se está dando para ter uma boa leitura ali, a gente vê que o Brasil está lá embaixo. O Brasil fica acima apenas de três países ali, com a participação feminina nos parlamentos. Então, dentro do grupo das Américas, o Brasil ainda tem uma posição muito ruim quanto à representação de política das mulheres nos parlamentos. A gente focando, fazendo um zoom aqui para o caso do Brasil. Esses dados aqui são de nossa pesquisa em específico, nosso banco de dados, que trata de todas as candidaturas em Minas Gerais do ano de 2000 até 2022. Todas elas as eleições. Municipais, estaduais, federais, temos todas as eleições aí. O primeiro gráfico, ele dá conta de mostrar qual é a proporção de mulheres e homens em cada eleição. Independente de se houve ou não aumento de inscrições, de candidaturas, a gente está analisando a proporção de mulheres. E a gente observa que ali, nas eleições de 2014, nesse caso, para a Câmara dos Deputados, há um ponto que não é um ponto de reversão, mas há uma mudança de trajetória que aumenta um pouco o quantitativo de candidaturas femininas para a Câmara e reduz, na mesma proporção, a de candidaturas de homens. Mas, ainda assim, com uma distância muito grande. E isso se deve, claramente, ao ponto da política de cotas, que sofre uma mudança exatamente e tem impacto nessas eleições. Agora, essas candidaturas, elas se revertem em eleição? O gráfico do lado, ao lado, ele mostra a taxa de sucesso, ou seja, é a medida de candidaturas pelos eleitos do grupo. O que está em verde são masculinos, sempre muito superiores ao de mulheres. O que está em laranja são as mulheres. A gente vê que, em 2014, que é quando há essa ligeira mudança de trajetória ali, nem tão ligeira, porque, na verdade, dobra, em pontos percentuais, a participação. Mas, ainda, é muito longe de haver uma reversão mesmo dessa situação. Mas, não é neste ano que a gente tem a maior taxa de sucesso das mulheres. contrariamente, é em 2006, me parece, não estou vendo daqui. É, 2006, não é, Vini? Então, o que isso significa? Que o fato das mulheres estarem se candidatando mais não reverte em mais mulheres representando nas casas legislativas, neste caso, na Câmara dos Deputados. Neste caso, a gente consegue olhar duas dimensões simultaneamente. Além da questão do sexo, homens e mulheres, nós temos também a questão de raça. A gente consegue incluir aí para os três últimos pleitos para a Câmara dos Deputados, que é quando a gente tem a variável, a dimensão cor-raça na base de dados do TSE. Então, se a gente comparar essas três últimas eleições, a gente vai ver um padrão. Homens brancos, que são um em azul, são maioria, seguido de homens pardos. E aí, uma questão que nos chama a atenção é que os homens negros, que estão mais em rosa, lá embaixo, eles são menos do que as mulheres brancas. Então, a gente nota que aí o viés de raça tem um impacto maior nessa observação das candidaturas. a sequência seria homens brancos, homens pardos, depois mulheres brancas, e aí vai até chegar no último, que seriam as mulheres pretas. Aqui tem uma diferenciação que a gente faz, a gente desagrega por pretos e pardos em alguns momentos, e em outros a gente agrega por negros, segundo a classificação do IBGE. Os negros incluem o somatório de pretos e pardos. Mas, neste caso, está tudo desagregado, então, a gente consegue perceber que o grupo com a menor quantitativa de candidatura é o de feminino preta e o maior masculino branca. Esse é um dado do Instituto Alziras para o Brasil inteiro. Quantas são as prefeitas no Brasil? Então, enquanto nós temos uma representação de 51% da população feminina, 12% das mulheres estão em cargos de prefeitura, nas prefeituras dos municípios brasileiros. E, se a gente ainda olha, faz o recorte para a questão das mulheres pretas, isso cai de 28%, que é o grupo que elas representam, para 4% de prefeitas nos municípios do Brasil, ao passo que 88% dos restantes são ocupados por homens. Então, aí a gente vê tanto o viés do sexo, a posição da mulher, quanto de raça, a posição das mulheres pretas. Este censo das prefeitas vem também, novamente, trazendo dados sobre a participação feminina, com essa dimensão feminina, onde a gente percebe que, onde tem mais participação, mais mulheres ocupando o executivo municipal? No Nordeste, seguido do Norte, Centro-Oeste, Sul e, por último, o Sudeste. Embora, em números absolutos, o Sudeste tenha um número de 137 cidades ocupadas por mulheres, mas, proporcionalmente, o Sudeste é aquele que tem o pior desempenho em termos de mulheres ocupando cargos executivos municipais, as prefeituras. Quando a gente faz um... Observa Minas Gerais, em específico, porque aqui atrás era todo o Sudeste. Quando a gente observa Minas Gerais, o Estado mantém ali esse percentual de 7,5%, com apenas 64 cidades governadas por prefeitas. Então, um pouco dos dados que a deputada já trouxe aqui na abertura dessa mesa, a gente vai reforçar aqui mostrando que Minas Gerais, com mais de 854 municípios, 853 municípios, tem uma minoria da minoria da minoria ocupada por mulheres. E menos ainda se a gente olhar para mulheres pretas. Essa aí é uma série histórica que a gente está observando apenas pela dimensão da raça e a gente verifica que há, de certa forma, uma manutenção de uma eleição para a outra. Não há muita mudança. Apenas uma queda na participação de eleitos de brancos tem uma ligeira queda, pardos aumentam um pouquinho, tanto para as prefeituras quanto para as câmaras municipais, e a de negros fica mais ou menos estável, aumentando um pouquinho para as câmaras municipais. Não há uma mudança de cenário mais significativa de um pleito para o outro. E o que essa evolução histórica das candidaturas nos mostra? Todo esse processo, desde as eleições lá de Itaz até agora, observando Minas Gerais, 22% dos municípios mineiros têm zero, zero vereadoras, nenhuma representação feminina. 22%. Ainda piora um pouco para frente. Esse aí é o mapa de Minas Gerais com as mesorregiões mineiras, para a gente poder identificar. Então, a gente fez um estudo desagregando pelas mesorregiões mineiras para poder entender melhor como esses dados se comportam dentro do Estado. Se a gente teria uma maior ou menor exclusão e baixa participação em determinadas regiões. E o que a gente vê? Primeiro, municípios com mulheres prefeitas. O que está em preto, que corresponde à central mineira, tem zero por cento. Essa mesma região não tem nenhum município ocupado com prefeituras ocupadas por mulheres. Nenhuma. Os demais tem ali em torno de... varia ali chegando no máximo em 10%. E o que se destaca, que seria o Triângulo Mineiro e ali o Rio Doce, que chega ali a 20% no máximo de seus municípios com representação feminina no Executivo Municipal. Então, a gente vê que em todas as 12 mesorregiões mineiras, a representação feminina nas prefeituras vai de zero até, no máximo, 20%. Não ultrapassa isso. Com zero em uma das mesorregiões. O que é um dado significativo. O índice de disparidade para prefeituras, a gente trabalha da seguinte forma. A gente leva em consideração as candidaturas em cada uma das mesorregiões. Isso é proporcionalizado com os dados do IBGE, do censo do IBGE, ou seja, a população. Aqui, distinguindo por sexo, homens e mulheres. O que a gente nota? Mesmo no cargo executivo, onde não incide a questão da política de cotas, há uma mudança do padrão de 2000 para 2020, porque o índice, isso aí é um índice que vai aumentar de zero na direção de um. O que seria o ideal? O ponto ideal é 0,5%. Ali você teria uma representação equilibrada. Acima disso, representa sobre-representação. Abaixo disso, sub-representação. Os tons em azul são aqueles que se aproximam de mais de 50%. Ou seja, em toda a série histórica, os homens estão sobre-representados em todas as mesorregiões de Minas Gerais, sem exceção. O que ocorre aí nesse dado é que, em algum momento, passa de 70%, 80% para 60%, 70%, o que ainda é muito superior. Representa uma sobre-representação. No caso da feminina, a gente vê que o mapa começa um pouco mais alaranjado e, no final da série histórica, ali na eleição de 2020, ele vai ficando um pouquinho mais arrocheado, roxo. Significa que foi aumentando um pouco, mas não chegou nem a 50%. Ele não alcança o ponto ideal de 0,5%. Se a gente pega uma região, por exemplo, como o noroeste de Minas, que no primeiro mapa, não sei se está dando para vocês verem, mas o primeiro mapa, nas eleições de 2000, ele, como se estivesse faltando aquele pedacinho dessa mesorregião. Isso significa que não teve nenhuma candidata em 2000. Em toda a região, nenhuma mulher se candidatou nas eleições municipais. No ano seguinte, já tem ali em torno de 0,05%. E aí vai aumentando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar ali em torno de 30%, o índice chegar ali em torno de 30%. Então, lembrando que é sempre na proporção da população. a gente percebe que há uma constante, uma evolução que ainda é marcada por algum tipo de mudança, por algum movimento, mas ainda muito lento, porque os homens em 2022 continuam sobre-representados e as mulheres sub-representadas. Isso com foco nas prefeituras. Daí a gente passa para os legislativos, para os legislativos municipais. O percentual de municípios com 0 ou 1 vereadora por mesorregião. É um dado que a deputada tinha dado aqui, que são muitos, e aí a gente está observando que por mesorregião não ultrapassa 30% de mulheres. Perdão. Chega até o limite de 30% de mulheres com 0 ou 1 indivíduo, 0 ou 1 mulheres nas câmaras municipais das mesorregiões. Aquele que se destaca, melhor dizendo, é o em laranja, que é do Vale do Jequitinhonha, que está ali entre... É o Triângulo Mineiro. Pois é. Então, tem entre 40% a 50%. Ou seja, aquele que está em melhor posição, digamos assim, tem entre 40% a 50% dos seus municípios com 0 ou 1 vereadora. E nos demais municípios a coisa piora, sendo um pouco pior ali no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri e no Oeste de Minas Gerais, alcançando até 70% dos municípios com 0 ou 1 vereadora em Minas Gerais. Os dados são realmente muito chocantes. A participação feminina é ínfima em um Estado tão grande como Minas Gerais. A sobre-representação, a sub-representação feminina salta aos olhos em pleno 2022. Aqui, a mesma medida do índice de disparidade, aí a gente olhou para as câmaras municipais para tentar pensar também, desagregado por mesorregião, como que isso se dá ao longo do tempo, das eleições de 2000 para 2022. há, sim, uma mudança de cenário. Se vocês olharem os mapas ali de 2000, que é o primeiro lá em cima, das mulheres, eles estão mais para o amarelado e laranja, que são índices mais baixos, de 0,2 até 0,3, e depois vai ficando um pouquinho mais roxinho. Mas, novamente, não alcança o ponto ideal da representação feminina, que seria em 0,5. alcança ali no mais das vezes, em algumas poucas situações, em 0,3, 0,35. E o masculino permanece com sobre representação. Porque, nos anos de 2000, 2000 e... das três primeiras eleições lá em cima, tem 2004 e 2008, com o tom mais azulado mais forte, que representa valores bem acima de 0,5. E, embaixo, fica um pouquinho mais arrochado, porque houve uma distribuição maior nas candidaturas femininas, por conta das políticas afirmativas de cotas e tudo mais, mas ainda permanece com a sobre representação. Prefeitas negras. eu disse que podia piorar e piora. Prefeitas negras. Isso negras considerando a categoria do IBGE, que junta pretas e pardas. Esse buraco que falta no mapa que vocês estão vendo significa 0% nessas mesorregiões. Então, significa que ali a gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte, com 0%. a gente tem ali o Noroeste de Minas e outras regiões com 0%. As demais, que são os pedacinhos do mapa ali que estão aparecendo, nesse quebra-cabeça aí, não passa de 10%. Negras, pretas, mais pardas. E preta. A deputada adiantou aqui para a gente. Nós temos uma prefeita autodeclarada preta em Minas Gerais, que é a prefeita de São Gotardo. é a única prefeita que está ali na região do Triângulo Mineiro, autodeclarada preta nos 853 municípios mineiros. Arrepiante. A gente pegou aqui, deu mais um zoom para olhar a região metropolitana de Belo Horizonte. Aí a região metropolitana, não é toda a mesorregião, mas a região metropolitana com 34 municípios. O que a gente tem? Prefeitas por município da região metropolitana. Nós temos ali, dos 34 municípios da região metropolitana, temos quatro municípios com mulheres prefeitas. Esses quatro municípios são ocupados por prefeitas que se autodeclaram brancas. Quando a gente olha por vereadoras, a gente consegue incluir a dimensão da raça. e ali a gente separa por feminino branca, parda e preta, a gente vê a lógica já esperada. Você tem uma baixa representação feminina de modo geral em toda a mesorregião que a gente já viu pelos dados. Então, aqui na região metropolitana, isso não é diferente. Um pouquinho mais amarelado por laranja, que significa ali uma representação de... Vê ali para mim, Viviane. Você vê ali mais ou menos em torno de 20% ali no alaranjado. 20% é... Então, a gente vê que o máximo que chega ali é em 30% no laranja mais forte. E esse laranja mais forte praticamente não aparece, aparece ali em cima no feminino parda. E isso não quer dizer muita coisa, porque é em proporção ao número de cadeiras de cada município. Então, pode significar duas mulheres que estão representando em um ambiente de 10 cadeiras, de 15 cadeiras, enfim. E, de modo geral, o feminino preta com menos... Ocupando em menos municípios e com os tons mais amarelados, que significa que tem uma proporção menor delas nesses municípios nas câmaras municipais. Aí a gente pergunta e feminina indígena? Nós temos representação feminina indígena na região metropolitana? Não temos. Aquela marcação em cinza ali significa 0%. Mas por que as demais cidades estão em branco? Porque significa que apenas ali, naquela cidade que é Belo Horizonte, apenas ali teve candidatura indígena. Mas não foi uma candidatura que se viabilizou em eleição. Então, de uma forma geral, as questões que ficam são os partidos políticos não colaboram com as candidaturas de mulheres. É aquilo que eu falei no início. Os entraves já começam lá no início do processo. Essa é uma pesquisa da data-senado que a gente está trazendo, que mostra... Foi feito um survey ali com cerca de 3 mil parlamentares, mais ou menos. e aí algumas questões foram levantadas sobre esse tema. Perguntas como os partidos incentivam a participação feminina? A maioria apontando que não. Teve algum... As mulheres se candidataram por iniciativa própria ou teve algum respaldo, algum incentivo do partido? Na maioria dos casos ali, também não. Desses dados, o que a gente conclui muito claramente é que nós precisamos de ter uma rede organizada de mulheres para apoiar desde o início do processo, que são as candidaturas. E isso também, pensando que todo esse processo, todos esses entraves que começam lá na candidatura, eles vão permanecer quando a mulher consegue alcançar um espaço, um mandato. Então, a gente tem que pensar que essa rede precisa atuar em todos esses momentos. e que possa enfrentar aquilo que mais tem saltado aos nossos olhos, que é a violência política contra as mulheres. Essa parte da violência política contra as mulheres, o que é, como a gente está trabalhando, a cartilha, vou deixar a carga aqui da minha colega Viviane, que vai fazer essa apresentação. Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer, professora Alessandra, pela sua explanação, pela pesquisa. Os dados são dados muito impactantes e escancaram o quanto nós ainda precisamos avançar. O mapa, principalmente o mapa que falta um pedaço, ele é muito forte para a gente poder compreender. Às vezes, para a gente compreender uma dura realidade, um desenho, uma imagem, é muito significativo. Então, quero mais uma vez parabenizar o trabalho do Ney Pen nessa perspectiva e dizer que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar estratégias para superar isso. Quando a gente pensa nas estruturas instâncias partidárias, nós precisamos fortalecer e cada vez mais trazer as mulheres para dentro dessas instâncias partidárias, porque o dado que você mostra de número de candidatas e depois versus o número de eleitas, ela mostra muito bem que nós até temos as candidaturas femininas, afinal de contas, nós temos a legislação que obriga 30% de gênero. E aí os homens falam assim, 30% de mulheres. Em geral, eles já trazem a questão do gênero para as mulheres. Então, não é 30% de gênero, 30% de mulheres. Eu já vou logo corrigindo. Mas o que acontece? Muitas vezes, essas mulheres que são também trazidas para esse espaço da disputa eleitoral, a elas não são dadas formações, capacitações, orientações. Às vezes, se pergunta para essa candidata se sabe alguma coisa sobre coeficiente, ela, o quê? Como é que está sendo montada a chapa do seu partido? Chapa? Mas eu só conheço chapa para fazer comida. Então, falar sobre as questões partidárias é extremamente importante também para que as mulheres tenham sucesso. Está aqui, queria, inclusive, registrar a presença da Mari Moreira, que é porta-voz da Rede Sustentabilidade do município de Sabará, também pré-candidata à vereadora no município. E destacar aqui que a Rede Sustentabilidade, que é o meu partido, ele é um partido inovador e que busca essa igualdade de gênero. E ele já traz isso na sua própria composição. Na figura de presidente, como comumente é encontrado os partidos, nós temos porta-vozes. E essa função, ela é ocupada obrigatoriamente com um homem e uma mulher. Para quê? Para que já se pense e construa a partir dessa perspectiva de gênero, essa perspectiva de paridade. Para que as mulheres também tenham condições de estar nesse contexto das discussões internas do partido, que é fundamental. São regras que muitas vezes não se consegue compreender. Como que se faz para conseguir também ter uma cadeira? muitas vezes as pessoas perguntam mas como que uma pessoa, um candidato, uma candidata teve tal votação, não foi eleita e o outro teve menos e foi eleita? Então, é preciso que as pessoas entendam. Nós fizemos aqui no âmbito da comissão em defesa dos direitos da mulher no ano de 2020 um curso de formação para candidatas. E aí nós, inclusive, falamos muito sobre essas questões também de coeficiente e estrutura partidária. porque se ela não entra no contexto da estuda, ela não vai dividir nada. Ela não vai ter sequer o recurso de financiamento das candidaturas que tem a obrigatoriedade de ser repassado para mulheres. Se tem o percentual que todo partido é obrigado a acreditar nas candidaturas femininas. Mas os partidos não são obrigados a investir esse recurso em todas as candidaturas femininas. Então, se a mulher, se a candidata não está participando da vida partidária, não está na mesa para fazer a discussão, para perceber o que está acontecendo, ela entra, recebe o santinho e nada mais. Ou, como acontece, inclusive, acompanhei, e aí, apesar do meu partido ter um protagonismo, também não fica isento, porque também traz dentro de si marcas e heranças desse machismo e desse entendimento de que os homens é que são os dominadores do processo, quando as mulheres conseguem receber esse recurso, elas recebem na véspera da eleição, ou seja, elas já não têm condição de fazer um uso adequado daquele recurso que é para poder organizar o seu processo. então eu penso que uma das, até falando um pouquinho aqui, uma das estratégias que eu entendo serem muito importantes para esse processo é isso, vamos participar do processo eleitoral? Vamos, mas vamos entender, porque senão vai ficar ali fazendo escada para mais um, em geral, mais um homem branco para ocupar o espaço de decisão. Participar só, participar é muito importante. mas só participar, nós não estamos mudando a realidade da participação das mulheres na política, em participar para competir. Eu queria, quero registrar aqui a presença da deputada, vem aqui para a Bia, da deputada Beatriz Serqueira, está aqui conosco, presidenta da Comissão de Educação, aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu vou passar a palavra agora para a Ana Jade Beatriz, que está aqui representando a UBS, União dos Estudantes Secundaristas, para a sua participação, ela vai precisar se ausentar, então nós mudamos aqui um pouquinho a ordem. Afinal de contas, mulher jovem não pode sair daqui sem falar, não é, Jade? Muito boa tarde a todo mundo que está aqui presente nessa audiência, a todo mundo que está assistindo. Queria agradecer e saudar a mesa na pessoa da deputada, mas agradecer também a Bárbara, que me convidou para estar aqui, e saudar também a Sofia Amaral, que também é uma mulher jovem, é pré-candidata daqui de Belo Horizonte, e dizer da importância que essa mesa tem. Quando a gente fala sobre... Ah, eu queria antes me apresentar melhor. Eu sou a Jade Beatriz, sou a presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a maior entidade estudantil da América Latina, representando todos os estudantes do ensino médio, técnico, ensino pré-vestibular e ensino de jovens adultos. São mais de 44 milhões de estudantes brasileiros que hoje acabam sendo a maior parte da população que está em vulnerabilidade. E quando a gente fala sobre isso, a gente também envolve as mulheres hoje. Mulheres são a maior parte da população dentro das escolas e dentro das universidades. Mas nós também precisamos falar sobre as mulheres que não estão em nenhum desses espaços. E por que não estão em nenhum desses espaços? E quando a gente fala sobre isso, a gente também vê um reflexo disso na política. Como a gente está se aproximando de um período muito importante, que é um período eleitoral, que é um período de eleições municipais, nós também estamos falando das perspectivas que cada município, que cada região vai ter a partir das decisões políticas que vão ser tomadas. E qual a participação das mulheres? Qual a participação em relação à quantidade dentro do pleito eleitoral? Então, eu acredito que é uma discussão muito importante, levando em consideração que hoje, no Brasil, de 27 governadores, apenas duas são mulheres. E, em Minas Gerais, de 77 deputados, apenas 15 são mulheres. Então, como que a gente fala sobre política pública? E aí a gente não está falando só sobre política pública para a mulher. A gente está falando sobre política pública de desenvolvimento, de saúde, de sustentabilidade, de educação. a geração de emprego e renda. Então, como fazer isso tudo sem a participação das mulheres, que hoje são a maioria na sociedade? E eu acredito que é uma discussão muito válida e é uma discussão muito importante. A UBS fez uma campanha e ela tem uma campanha histórica chamada Se Liga 16, que é uma campanha de tiragem de títulos de jovens de 16, 17, 18 anos, e que nós fizemos muito aqui em Belo Horizonte. Não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. E falar sobre isso é conseguir trazer a juventude brasileira para a participação política e fortalecer as candidaturas femininas a estarem no pleito. E aí, falando um pouco da minha vivência, eu fui a candidata mais jovem na minha cidade em 2020, quando eu tinha 18 anos, em Fortaleza. e, quando a gente passa por uma candidatura, é, assim, eu diria que a coisa mais desafiadora possível, porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar sobre a importância de ter mulheres candidatas, a importância de ter mulheres vereadoras, deputadas, mas é muito difícil apoiar candidaturas, de candidaturas jovens de mulheres serem prioritárias nos partidos, e a gente precisa falar disso. Beleza, vai ter uma candidatura de uma mulher jovem, mas vai ter investimento? Vai ser uma candidatura que as pessoas, de fato, não vão só apertar a mão, mas vão contribuir e fortalecer para que aquela mulher consiga não só ser uma candidata, mas ela consiga se eleger e, caso não se eleja, depois dessa eleição, ainda vai ter uma rede de apoio, porque isso é muito importante, gente. Uma eleição é muito difícil, porque a sociedade que a gente vive ainda é muito machista e a gente se depara com um ambiente muito hostil de não só conversar com as pessoas, mas de conversar com as pessoas que estão desacreditadas da política, de pessoas que não querem saber se eu sou do partido A ou do partido B, mas querem saber se a comida vai chegar no prato, se o salário vai cair na conta, se vai ter uma escola de qualidade para o filho, se vai ter creche. E eu acredito que isso é muito importante, porque hoje a gente vê até os índices de gravidez na adolescência, de estudantes que precisam sair de dentro da sala de aula, isso de escola, isso de universidade, para poder maternar e acabar abandonando uma possível vida acadêmica. E como a gente resgata essas mulheres? Mas também como a gente resgata esses jovens que precisam ter uma rede de apoio na vida política? E eu acredito que essas eleições desse ano são muito importantes para a gente conseguir balizar isso, de falar que a candidatura feminina é muito importante, ela é muito necessária, mas eleger essas mulheres é mais necessário ainda. E isso é impossível sem investimento, isso é impossível sem uma rede de apoio fortalecida, principalmente a mulheres negras, porque se a candidatura de mulheres já é difícil, de mulheres negras é três vezes maior, eu digo isso porque eu já passei por isso. Mas eu acredito que existe um potencial muito grande e Minas Gerais tem esse potencial. a gente vai construir e eu já queria convidar todos aqui presentes, deputados, todas as pessoas que estão participando dessa audiência, no próximo dia 13 ao dia 16 de junho vai acontecer aqui em Belo Horizonte o 45º Congresso Nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Vai reunir mais de 6 mil jovens de todo o Brasil para poder discutir política pública para a juventude e são estudantes de 10 a 24 anos. Então é um espaço também muito importante para conseguir garantir que essas pessoas, esses estudantes, esses jovens, eles consigam não ter o seu primeiro contato com a política, mas também de dizer o que está errado e o que pode mudar. E vão ter muitos estudantes, muitos estudantes de Minas Gerais, então deixo aqui meu convite para todos participarem e dizer que a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas está à disposição não só para discutir sobre a importância da participação de mulheres na política, mas também fazer isso ser um fato concretizado. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Jade. Muito importante o seu depoimento. Obrigada também por trazer sua história, sua experiência da disputa do ano de 2020. e eu também posso contar aqui algumas lamentáveis histórias, experiências duríssimas para mim, vivenciadas nos meus períodos eleitorais. E aí, Ana, quando você estava falando, me lembrei de uma passagem, de situações, em 2018 foi a primeira vez que eu disputei a eleição. Então, já fechem os olhos aí para vocês, então, calcularem aí. Mulher, negra, periférica, filha de um mecânico, de uma mãe dona de casa, manicure. Perfil. E aí, no dia da eleição, eu estava lá na porta da escola, da escola do meu bairro, para as pessoas passarem ali e eu cumprimentar, não é, Regina? E aí, Ana, eis que chega um senhor lá do meu bairro, muito amigo, inclusive, da minha família, era entendido como amigo, viu, Beatriz? Era entendido como amigo da família. E aí ele passou por mim e falou assim, ô, menina, encontrei mesmo com o seu pai, ele me falou da sua candidatura, mas assim, né, ser menina, acho que não tem chance. Aí eu falei, não, mas eu estou disputando. No dia da eleição, eu falei, não, mas eu estou disputando. Ele falou assim, pois é, mas se você, pelo menos assim, seu pai, pelo menos fosse um empresário, aí eu falei, não, mas estou disputando. Eu já comecei a ficar um pouquinho sem paciência, porque, né, gente, no dia da eleição, eu já estava naquele clima, sabia o que ia dar aquilo, e aí, ele não contente, virou para mim e falou assim, falou, olha, se você tivesse, assim, um pouco mais de experiência na política, eu até podia pensar em votar em você, mas como você não tem, eu vou ali que eu vou fazer o meu voto classista. Aí eu falei, não, vai, vai lá, faça o seu voto e tal, beleza, vai embora, vai com Deus, rápido, fecha a boca e vai embora. Aí está a Ana, o moço, não satisfeito, foi lá, não sei o que, que voltou, voltou e falou comigo assim, ô menina, se eu, assim, se você tivesse, assim, um pouquinho mais de experiência, eu votava em você, mas eu não posso perder o meu voto, eu não posso perder o meu voto e foi embora. A Ana, na segunda-feira, eu andei aquele bairro, andei, o bairro, e depois de alguns dias encontro com o senhor, já não era mais amigo da minha família, encontro com o senhor na rua e falei assim, ano que vem te espero lá no gabinete, porque é assim, é simplesmente assim. Por vários momentos, durante a minha primeira eleição e ainda na segunda eleição, em 2022, se tivéssemos duas candidatas, uma mulher branca e eu, ela sempre era chamada primeira. Ela sempre tinha as primeiras acolhidas, ainda que ela não tinha nenhuma experiência vivenciada isso na eleição de 2022, ela inspirava uma, talvez, competência, uma melhor condição de estar aqui. E aí, gente, esse espaço é extremamente importante, porque o nosso compromisso, da maioria das deputadas, especialmente as deputadas do Bloco Democracia e Luta, da gestão passada, o nosso compromisso feito aqui era de que nós teríamos mais mulheres nessa legislatura. E nós conseguimos ampliar o número de 10 para 15 e ampliamos a bancada de mulheres negras aqui na casa. Éramos três e agora somos quatro. Então, estarmos nesses espaços é fundamental, não só para fortalecer essa rede de apoio, mas para inspirar pessoas. E não teve algo que mexeu mais comigo quando uma das nossas colegas deputadas, Beatriz Eleita, eu liguei para todas naquele ano para celebrar com elas, e uma delas, a Maria Clara, virou para mim e falou assim, deputada, eu é que tenho de te agradecer. Nós não nos conhecemos, mas eu acompanhei muitas das audiências públicas, eu já acompanhei nas suas redes sociais. Muito do que você falou foi o que me inspirou a estar na política e ajudar as pessoas, a convencer as pessoas de que eu podia estar aqui. Então, gente, isso não tem preço. E assim nós vamos mudando essa realidade. Não pode ser de forma tão lenta, mas é assim que nós temos que fazer. Então, eu queria também, nesse espírito, chamar a Viviane, Viviane, para as suas colocações, sei que a Viviane também pode contribuir não só com os estudos, mas também algumas linhas estratégicas para a gente ajudar a mulherada a estar aqui. Esse espaço é nosso. Muito grata, deputada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou dar continuidade aos estudos que a gente tem desenvolvido no Nepein. Gostaria que retornasse, por favor, com a apresentação, bem onde a Alessandra parou, para a gente seguir aqui a conversa. Ótimo. Obrigada. Então, a deputada já colocou aqui diversas situações de violência política contra a mulher. E nós, do Nepein, identificamos que é muito importante que a gente produza evidências sobre esse fenômeno, que ele é multidimensional, que ele é muito ocultado, que é mais uma das facetas do patriarcado. Então, a gente espera poder contribuir para o debate e para que a gente cada vez mais centralize a importância de se discutir a violência política, as suas nuances, o quanto que essa violência, ela tem uma perspectiva que ela é interseccional e o quanto que essa violência comete seriamente a democracia. Pode passar. Ah, eu que passo, não é? Não, não é? Não está passando. Aí, então. Então, nós temos aqui diversas notícias, uma cobertura midiática sobre diversos casos de mulheres na política que denunciaram essas situações de violência e notícias que são muito frequentes. Então, uma provocação que fica para todas nós, para todos nós, é até quando a gente vai se deparar com diversas situações que impedem consideravelmente as mulheres de estarem nesse espaço de discussão, de construção política. A violência política, então, ela é um ato de restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E a violência política contra as mulheres é definida como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir ou obstaculizar ou restringir direitos políticos das mulheres, de acordo com a lei 14.192 de 2021. As eleições de 2022 foram as primeiras em que essas duas leis estiveram em vigor no Brasil. E Minas Gerais foi o primeiro Estado a sancionar uma lei específica sobre essa temática, com o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher, a lei 24.466 de 2023. Então, é um mérito que a gente tem em Minas, pelas parlamentares de Minas Gerais, que a gente tenha essa lei que é importantíssima e também, aproveitando a presença de Maíra, da CEDESI, muito importante a gente saber também como que o Estado tem feito essa regulamentação dessa lei para que a gente consiga, de fato, além da lei que já é um grande avanço, poder também contar com ações de políticas públicas que tragam possibilidades, estratégias para o enfrentamento dessa violência. A violência política contra as mulheres é compreendida no seu caráter interseccional, então, ela não se restringe a gênero, estando ligada a diversos fatores como raça, sexualidade, classe social, territorialidade, uma questão geracional também e a agenda programática. Então, é muito importante que a gente consiga atingir essas nuances e essas intersecções que fazem com que as configurações da violência política sejam absolutamente diferentes para as mulheres. E a deputada dizendo por ser uma deputada negra o quanto que isso interfere no processo de vivências das violências. Então, pensando sobre a relação direta entre a violência política e a democracia, a violência política é um mecanismo para impedir o livre exercício da participação política e eleitoral e derruba pelo menos três dos oito pilares da poliarquia, segundo Down, que é o direito de se eleger a cargos públicos, o direito de líderes políticas e políticos de competir por apoio e eleições livres e limpas. Então, a violência política quebra a possibilidade de existência de uma democracia. Então, não é um problema particular de um segmento ou de um grupo, isso é um problema democrático, é uma questão que afeta a democracia. pensando sobre a violência política no seu caráter interseccional, quem geralmente comete essa política? São opositoras e opositores, grupos criminosos, membros do próprio partido político em que essas mulheres estão, familiares, amigos, não é, deputado? Como a senhora mesmo disse aqui, esses ditos amigos, integrantes do poder executivo, funcionários públicos, meios de comunicação, comentaristas, usuários de redes sociais, integrantes das forças de segurança. E onde que essa violência acontece? Acontece tanto na esfera pública e privada, em ambientes online e também em ambientes offline. Quando? As mulheres que atuam na política institucional são mulheres que também são acometidas por essa violência durante próximas eleições, durante os períodos preparatórios para as eleições e depois também durante o exercício do mandato. Mulheres que atuam como líderes de movimentos sociais, e na defesa dos direitos humanos. Quando denúncias de crimes e ações e listas são registradas ou ganham publicidade chegando ao conhecimento do público. Por que essa violência política acontece? Para evitar que as mulheres exerçam seus direitos políticos, defendam os direitos de outras pessoas ou grupos atingidos e, por extensão, para comunicar mais amplamente que as mulheres não pertencem à política. política. Então, a deputada Ana Paula estava dizendo aqui o quanto que nós, mulheres, estamos em lugares muito estratégicos na sociedade, tanto no cuidado, quanto na produção de bens e valores, na gestão de vários processos familiares, políticos, e, ainda assim, querem dizer que as mulheres não devem estar nos ambientes políticos, sendo que as mulheres gestam e geram os espaços políticos. como que essas violências acontecem? Estupro, ameaças ou concretização do ato, humilhação pública, destruição de materiais de campanha, restrição de recursos, financiamento, tempo de TV, rádio, assédio nas redes sociais, difamação, além de sequestros e outros ataques baseados em estereótipos de gênero. Então, existem muitas nuances das violências na vida das mulheres. Os tipos de violência. Nós temos violência psicológica e moral, violência simbólica, violência sexual, econômica, financeira, material e violência física. A violência política, então, pode atingir homens e mulheres, mas as lideranças femininas são o maior percentual de vítimas, justamente porque às mulheres já é colocado que o espaço público não seria naturalmente para as mulheres. O debate sobre violência política contra as mulheres precisa de considerar, entre outros fatores, a socialização das crianças, a divisão sexual do trabalho, condições diferenciadas de mulheres e homens no mercado de trabalho e a aposta de partidos políticos nas candidaturas. É sobre a violação dos direitos das mulheres e participação política. Nós temos acordos internacionais que, inclusive, falam sobre isso. Então, o acordo que nós temos da CEDAL é o artigo 7 da Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. a plataforma da ação de Pequim das Nações Unidas, os objetivos de desenvolvimento do milênio, que posteriormente se tornaram objetivos de desenvolvimento sustentável. E as constituições de mais de 150 países explicitamente garantem a homens e mulheres os mesmos direitos de associação e participação política. Como que esse fenômeno da violência política acontece pelo mundo? Um terço das políticas locais da Suécia disse que considerava renunciar a seus cargos como resultado de incidentes de violência política que sofreram. 48% das mulheres que terminaram o seu mandato em 2010, na Bolívia, denunciaram ter sido vítimas desse tipo de violência. Na Austrália, 60% das mulheres entre 18 e 21 anos e 80% das mulheres com mais de 31 anos disseram ser menos provável que se candidatarem a um cargo político depois de ver a maneira tão negativa com que a primeira-ministra Júlia Giliard havia sido tratada. Quase todas as participantes de um programa aspirantes a mulheres líderes do Reino Unido afirmaram ter presenciado abuso sexista online contra mulheres políticas, o que levou a mais de 75% delas a dizer que isso era uma preocupação no momento em decidir se teriam ou não uma carreira política. Então, a violência política ela acomete tanto o nosso processo presente de representação de mulheres quanto o futuro também. Desencorajam mulheres a permanecerem ou ingressarem no espaço da política. Os dados da pesquisa da Unirio. Os casos de violência política relatados são obtidos a partir de acompanhamento de veículos de comunicação, incluindo noticiário, rádio, TV, jornal, revistas impressos, blogos jornalísticos e demais canais digitais. De acordo com essa pesquisa, no quarto trimestre de 2020, 240 casos foram apurados e no terceiro trimestre de 2022, 212 casos. Observou-se um aumento no número de episódios de violência política. Entre julho e setembro de 2022, os casos representaram um aumento de 110% em relação ao trimestre anterior. Então, chama a atenção pelo fato da violência política acontecer e se intensificar em períodos eleitorais. De acordo também com a pesquisa realizada pelo Instituto Marielle Franco, 98,5% das candidatas relatam ter sofrido violência política durante as eleições municipais de 2020. 80% dos ataques sofridos ocorreram de forma virtual. Mulheres negras sofrem mais frequentemente ataques e violências comparadas às mulheres brancas, porque dentro da violência política, quando observamos nessa perspectiva interseccional, é identificado que as situações de racismo, de sexismo, são situações que se somam a diversas outras situações também, caso seja uma mulher com deficiência, uma mulher que é LGBTQIAP+. Então, essas intersecções, elas estão alicerçadas em uma matriz de opressão que opera de maneira, de uma forma muito forte, incide sobre a vida dessas mulheres, os grupos que essas mulheres pertencem, e é muito importante que nós identifiquemos essas questões. Entrevistas com 39 mulheres, isso de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Odara, de nove estados do Nordeste, candidatas ou parlamentares que pretendiam se candidatar em 2022. A violência política de gênero não dá conta da dimensão racial. Isso é o que muitas mulheres dizem. Por isso que é importante que nós consideremos uma violência política de raça e gênero, que nós, no Nepey, identificamos como uma política com caráter interseccional, com essa perspectiva interseccional. Também, as pessoas que foram entrevistadas, as mulheres entrevistadas, disseram que não haverá avanço quanto à definição de ações e projetos de enfrentamento à violência política e responsabilização desses agressores. E há uma constante redução da violência política a uma violência eleitoral. Então, a violência política é muito mais ampla do que a violência eleitoral e ela, inclusive, ela não incide apenas em mulheres candidatas ou mulheres que já estão na política. Lideranças também. São lideranças políticas. Então, a Ana Jade estava dizendo que, inclusive, como liderança do movimento estudantil, como que essas situações também podem operar para essas lideranças jovens. E é muito importante que nós reconheçamos o tanto que a violência política contra as mulheres é algo que precisa de ser alvo das nossas discussões. Tem mais alguns dados aqui. Nós podemos conversar mais sobre eles depois, porque tem outras pessoas para falarem aqui também. Mas é muito importante que nós permaneçamos com essa reflexão do quanto é um alto risco ser uma mulher negra e estar na política. O quanto é muito importante que nós possamos coletivamente construir espaços que eles sejam mais saudáveis, mais democráticos para as mulheres e, sobretudo, para as mulheres negras. E que o nosso papel como sociedade é imprescindível nesse enfrentamento. E a violência política não pode ser naturalizada. E nós não podemos naturalizar que essas relações elas estão apenas no âmbito pessoal e elas não são relações que precisam do envolvimento da sociedade como um todo. Então, pegando aqui uma das frases que uma parlamentar, a Isa Lourenço, diz que todas as parlamentares podem aqui dizer de várias situações de violência, a primeira violência é aquela que te diz você não pode ser eleita. Que é até o que a deputada Ana Paula disse no dia da eleição. Então, nós continuamos com esse compromisso no Nepein de produzir evidências, de estar em debates, em espaços em que, cada vez mais, nós possamos coletivizar e construir coletivamente e de forma democrática estratégias para que nós, todas as mulheres, possamos estar nos espaços políticos, sejam esses espaços acadêmicos, sejam os espaços públicos, sejam os espaços do ativismo de forma segura. E penso que uma das estratégias que nós temos é de passar a palavra. Então, espero que vocês compartilhem esses dados. Nós também, no Nepein, na nossa página, no Instagram, nós também ali colocamos diversos dados e que nós possamos cada vez mais discutir sobre isso e pensar juntas sobre essas situações. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Eu queria, quero registrar aqui que também está compondo conosco a mesa a pesquisadora do projeto de olho nas urnas e consultora do Observatório Nacional da Mulher na Política e também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Paula Gabriela Mendes Lima. Obrigada, viu, Paulo? Daqui a um pouquinho eu vou te passar a palavra, mas estou registrando aqui a presença. registrar também a presença conosco aqui no plenário da Regina Vieira, que está pré-candidata à vereadora aqui em Belo Horizonte pelo Partido do Rei de Sustentabilidade. Mariana, já citei, porta-voz da rede no município de Sabará e também membro do Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Sabará. Registrar também a presença de Sofia Amaral, do Conselho Estadual da Mulher e pré-candidata à vereadora também em Belo Horizonte. As presenças aqui. Vamos agora para a participação virtual. Quero convidar aqui a Helen Perrella, ela que é coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Alto Jequitinhonha, diretora da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais e conselheira estadual da Mulher de Minas Gerais e parceira aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, construtora também do Sempre Vivas, aqui na casa, Então, Helen, seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, deputada Ana Paula. Queria cumprimentá-la, cumprimentá-la também, a deputada Beatriz, cumprimentar a todas, todos que estão aí presentes. dizer que essa é uma audiência muito cara para nós, para nós mulheres. Todos os dados que foram apresentados pelo NEPEN, eles são, assim, assustadores. Quando a gente vê o estado do tamanho de Minas, as desigualdades todas em Minas Gerais, a ausência de políticas voltadas para as mulheres na garantia dos nossos direitos e direitos muitas vezes básicos, como a vida. Minas tem esses dados alarmantes em relação ao feminicídio e que a gente não tem as políticas. Então, é muito cara essa reunião hoje aqui para nós, essa audiência. Hoje, estamos em um espaço extremamente importante, o espaço que é o Conselho do Direito da Mulher de Minas Gerais. Nós precisamos pautar isso também no Conselho e deixo aqui à disposição a discussão junto ao Conselho. Eu tinha anotado aqui algumas coisas para dizer, mas já foram ditas pelas companheiras que me antecederam. Mas é assustador ver como nós somos tratadas no âmbito da campanha eleitoral. Eu me recordo que teve uma eleição em que as candidatas diziam que elas iam pagar todos os custos da campanha com dinheiro em espécie. Os partidos não orientam o básico às candidatas para estarem nesses pleitos. Lembro de uma entrevista da Manuela D'Ávila em que ela dizia que ela concorreu à prefeitura de Porto Alegre e que ela aparecia em uma charge segurando um ursinho porque ela era muito nova. Então, é a forma como nós somos tratadas. Nós não temos, nós somos jovens, nosso lugar não é nesses espaços e isso tudo para mim percorre na violência política de gênero contra nós. Quando nós não temos acesso à informação, é uma violência política. Nós somos duramente atacados, nossos familiares são atacados e é muito diferente quando é um homem que está nesses espaços de poder. então é tão caro para nós estar aqui hoje debatendo isso. É caro para nós escutar e sabermos que o financiamento das candidaturas não é igual para as mulheres. Por mais que a gente tenha a candidatura e hoje tem a legislação de mulheres negras com um fundo partidário, nem todas têm acesso a esse fundo, como foi dito aqui. Então, nós precisamos estar investindo monitorando, estar acompanhando e estar cobrando maior investimento, maior acompanhamento, maior participação das mulheres nos espaços. Então, aqui agradeço, coloco à disposição o conselho, estamos com duas conselheiras aí presentes, a Maíra e a Sofia, e coloco aqui à disposição para estarmos juntas nessa caminhada e que vamos discutir muito em breve como ampliar ainda mais. Eu espero que esse ano ampliemos ainda mais o número da participação das mulheres nas câmaras, das mulheres nas prefeituras e ampliamos brevemente o número de mulheres aí na Casa Legislativa. Obrigada. Oi, Ellen, nós que te agradecemos, aqui a deputada Beatriz Serqueira, nós que te agradecemos pela presença e participação. vou agora passar a palavra para a nossa pesquisadora, Paula Gabriela Mendes, para as suas considerações e a apresentação de uma síntese da pesquisa que está fresquinha, sendo publicada hoje. Boa tarde, primeira mão. Boa tarde a todas. meu nome é Paula, eu sou consultora aqui dessa casa há mais de 15 anos, é a primeira vez que eu sento à mesa com vocês, muito obrigada. Mas eu tenho muito orgulho de estar assessorando-as, as nossas 15 deputadas, hoje, independente do partido, da ideologia, eu as respeito muito. meu nome é Paula, eu sou professora do mestrado e do doutorado do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. E nosso programa fez, o Observatório Nacional da Mulher na Política fez uma parceria com o nosso programa e a gente está há três meses produzindo um projeto que se chama de Olho nas Urnas. A gente vai monitorar em tempo real as candidaturas femininas agora em 2024. A gente quer que isso seja divulgado. O site não tem jeito, não é, gente? Primeira vez que estou falando assim. Mas, enfim, tem um site. Tem? Bom, a gente lançou esse projeto, lançou no mês passado essa cartilha que se chama Mulheres na Política. O site se chama de olhonasurnas.fg.br. Eu queria que vocês acompanhassem o site, porque a gente tem três equipes conosco. Nós somos 31 pesquisadoras e a gente tem três linhas de pesquisa. uma são pessoas da matemática e da TI que vão estar contribuindo e impulsionando o site em tempo real. Uma outra equipe que vai estar acompanhando as mídias sociais, o que está passando, o que é violência, o que a gente precisa de direito de resposta. E uma outra equipe que é a que eu coordeno. A primeira fase. Hoje eu estou até cansada porque a gente está entregando um relatório hoje, então, quem é pesquisador sabe, a gente acorda quatro e meia da manhã nessa semana. Então, eu coordenei a pesquisa, que é uma coleta de dados. A gente fez entrevista com 80 mulheres candidatas do Brasil inteiro, região norte, região sul, região sudeste, mulheres da Amazônia, mulher do Rio Grande do Sul. E nós conversamos com essas mulheres, entrevistas. Quero só contar para vocês. A gente fez entrevistas em profundidade. Entrevistas em profundidade duram de uma hora e meia a três horas. Então, a gente tem um banco de dados enorme, a gente escutou muitas candidatas, levantamos todas as variáveis que apareceram, por quê? Por mais que a gente entenda toda a parte teórica e dos mecanismos legais e de jurisprudência, só uma mulher te conta o que realmente é um desafio de uma candidatura. Então, a gente precisava escutá-las para poder fazer a metodologia de monitoramento da candidatura delas. Nada formal daria para a gente esse arcabouço de como funciona o sistema eleitoral e o sistema partidário durante esse período. Deputada, vem muito forte as questões da relação com o sistema partidário. Então, a gente entrevistou, fizemos diferenças, a gente viu diferenças da política da mulher do norte, da política da mulher do sul. Tem uma cidade em Tocantins, chama Divinópolis de Tocantins, que as mulheres têm uma cultura de política. Eu falei, vou mandar algumas alunas lá entender o que está acontecendo ali. Enfim, então, hoje, a gente está finalizando os relatórios dessas 80 entrevistas com o levantamento de todas as variáveis, as recomendações que as próprias mulheres estão dando umas às outras e que a gente está entregando para o Observatório Nacional para ele agir nesse processo de fiscalização e monitoramento. Porque a gente também não quer só levantar, a gente quer contribuir efetivamente. Então, aí está o site para vocês acompanharem, chama de Olho nas Urnas, dá para baixar a cartilha que a gente já lançou no mês passado. E eu estou à disposição aqui na Assembleia, também entreguei para deputado, muito pequenininho, deputado, a cartilha é bem grande, o Observatório Nacional, então, vai fazer esse trabalho de acompanhamento das candidaturas femininas. E aqui na Assembleia, pela Escola Legislativa, deputada, a gente está rodando, fazendo formação política de mulheres, então, a gente está indo nas câmaras municipais, conversando, escutando, porque a gente entendeu muito bem que uma mulher, ela olha nos nossos olhos e aí sim ela se sente segura, porque o ambiente da política não é um ambiente seguro ainda para nós, mulheres. Então, quando a gente vai, a gente escuta, a gente escuta uma mulher olhando para ela, a gente entende o processo político. Então, eu passei aqui hoje, na verdade, só para entregar a cartilha, queria agradecer o convite e eu estou muito honrada de apresentar o projeto para vocês, ainda que seja algo de improviso. E estou à disposição aqui na Assembleia. Muito obrigada, deputada. Nós que queremos te agradecer, ela veio aqui realmente só me trazer um bilhetinho, me trazer aqui as informações da cartilha, mas sabe, Paula, tem um exercício que eu faço, que é porque também ao longo da minha caminhada, da minha trajetória, antes mesmo de estar aqui como parlamentar, eu fui entendendo, aprendendo, e agora eu quero transmitir de alguma forma. E uma coisa que eu identifico, gente, sempre que eu estou em grupos de formação, de candidaturas, especialmente candidaturas femininas, eu falo com as mulheres o seguinte, esse instrumento aqui, microfone, ele normalmente não é entregue para nós. Esse instrumento, que é o instrumento de ecoar as vozes, de chamar a atenção, de passar uma mensagem, ele não é nos dado a todo momento. Mas se fosse um homem que estivesse aqui, ele já teria recebido. Então, o exercício que eu faço é sempre por onde eu estou, nas oportunidades que eu tenho, é abrir o espaço da fala. Aqui na casa, eles falam comigo, eu falo, deputado, mas suas audiências demoram horrores. Eu falei, não, é porque é para escutar as pessoas. Não sai ninguém, Beatriz, das audiências que a gente realiza aqui, especialmente na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, sem deixar a sua opinião, sem apresentar a sua perspectiva, sem fazer seu questionamento, porque esse equipamento não nos é passado. E a gente precisa fazer isso. E nos cursos ou nos grupos de orientação, principalmente de candidaturas, eu sempre falo com as mulheres, vocês têm que falar. Porque também, como nós não temos esse hábito, a maioria das mulheres não são professoras, não estão ali naquela dinâmica de falar o tempo todo, quando pega o microfone também vira e fala assim, eu não sei falar, eu sou tímida, eu não quero, não, tem que falar. E nos meus cursos, pelo menos elas fazem uma apresentação, está Viviane? Pelo menos um minuto tem que falar, porque senão você não vai convencer o voto. E aí é por isso, está Paula, porque a gente tem também esse compromisso, eu tenho esse compromisso. Então, sei que veio trazer aqui um resultado de uma pesquisa, uma questão tão importante para a gente, não ia sair daqui sem falar. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação da Casa. Presidenta, boa tarde. Boa tarde a todas as mulheres presentes nessa audiência. Boa tarde, colega presente nessa audiência. Eu primeiro quero justificar que eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava lá na UFMG, fazendo visita técnica sobre a estocar e as consequências no hospital veterinário. Então, foi uma audiência, foi uma visita técnica necessária, mas que eu também não a fiz correndo pela necessidade de mostrar todos os impactos, que são absurdos. Mas eu me senti motivada a fazer uma consideração, porque eu acho que a Assembleia, ela também acaba contribuindo com estudos de casos. Ouvi a Paula, ouvi a pesquisa do Nepein, e eu fui me lembrando, porque eu acho que, primeiro, um exercício importante, a gente precisa falar das violências, porque, ao falarmos, ajuda as mulheres a identificarem as violências que sofrem. E foi escutando aqui, inclusive, que eu fui me lembrando da última, não sei, não é possível falar da última, mas de uma violência da qual eu, deputada Ana Paula Siqueira e deputada Bela Gonçalves, fomos alvo aqui dentro da Assembleia Legislativa. E, quando eu percebi isso, eu fiz exatamente esse levantamento, porque não era comum a forma como nós estávamos sendo atacadas, sobretudo eu e a deputada Bela, no último 8 de março. No dia 8 de março, foi feita uma grande campanha contra mim e contra ela, na mídia, através do poder econômico e político da direção da FIENG. E vou contar a história para vocês, porque ela começa em 2022, porque a nossa querida pesquisadora, ela lembrou que nós temos a mania de reduzir a violência política, a mania não, a cultura, à violência eleitoral. Ou então, às vezes é comum também, as violências de outros parlamentos, de outros políticos. E aí, quando eu parei para identificar a situação que nós vivemos, deputada, eu fui identificando os traços da violência política praticada pela direção da FIENG contra mulheres deputadas, porque eu também tive a oportunidade de comparar esse comportamento. O primeiro foi com a deputada Ana Paula Siqueira, que faria uma audiência pública para ouvir a sociedade civil de um movimento que havia sido coletivo de renúncia ao COPAN. Sete entidades ambientalistas, naquela época, 2022, final de 2022, sete entidades ambientalistas denunciavam divergências em relação ao COPAN, fizeram uma renúncia coletiva, e a deputada Ana Paula Siqueira promoveria uma audiência para escutar as entidades. A audiência não aconteceu na perspectiva do que era para ser, porque o Poder Econômico se organizou com cartazes, com gritos, com vaias, e com articulação com deputados homens, impediu que a audiência da deputada Ana Paula Siqueira de fato acontecesse. Nós ficamos quase duas horas debatendo esses procedimentos no auditório aqui em cima, José de Alecar. E aí a outra característica é de quando eles vêm aqui, eles conversam com os deputados, porque foi isso que fizeram na audiência, que debateria a calção ambiental, que eu promovi na comissão de administração pública. E aí procuraram vários deputados, passaram o dia aqui dentro e não me procuraram. Eu era autora do requerimento e eu presidiria aquela... Eu presidiria a audiência, além de ser autora do requerimento daquela audiência. Ninguém, ninguém, ninguém me procurou. E vieram com um comportamento extremamente agressivo, assim como com a deputada Ana Paula Siqueira, que foi a primeira vítima desse comportamento. E aí a tentativa sempre é impedir o trabalho, quando o seu posicionamento não é acolhido. Assim como a deputada, eu faria uma audiência na perspectiva da sociedade civil, para ouvir a sociedade civil. E como esse grupo econômico viu que era numa outra perspectiva, tentou impedir que a audiência acontecesse. Coincidência que foi nesse auditório. Se vocês observarem, pelos vidros, tem uma proteção acústica para que as atividades aconteçam. E do lado externo, estava muito acalorado. Eu devo ter sido muito xingada, porque eu via pelas expressões de ódio, de rancor. Mobilizaram a imprensa, que não estava fazendo a cobertura da audiência. Tanto é que o repórter, de uma grande emissora de rádio, falou assim, deputada, primeiro me contextualiza, qual é o assunto? Porque eu estava cobrindo outra coisa, me mandaram vir aqui. Aí eu expliquei qual era o assunto da audiência. Eu tive essa gentileza de explicar o assunto da audiência. Bem, a audiência aconteceu, na perspectiva da sociedade civil, como era para ter sido mesmo. e, no dia seguinte, começou um processo de desqualificar tanto o meu trabalho quanto a deputada Bela. A deputada Bela também estava participando da audiência. Como eu havia pedido para que as galerias fossem filmadas, e, no momento da abertura da fala, as pessoas participantes, igual nós estamos aqui, primeiro falam as convidadas e, depois, é uma audiência pública. As pessoas que estão participando, terão a oportunidade de falar. E, nesse momento, quando chegou esse momento, as galerias estavam completamente vazias. Completamente. Que estavam cheias, já estavam completamente vazias. E eu, preventivamente, pedi para que fossem filmados, para demonstrar que as pessoas, no momento em que teriam direito à fala, já não estavam no ambiente. Então, como não colou a tese de que fomos impedidos de falar, durante as discussões, eu só soube disso depois, assim como a deputada Bela, teve situações de agressão. Do lado, agressão verbal, do lado externo, contra mulheres que estavam fazendo essa reivindicação, enquanto poder econômico. Mas nós não soubemos. Nós não soubemos. Soubemos só de uma gritaria. Então, nós passamos, o dia 8 de março, eu e a deputada Bela, sendo atacadas o dia inteiro, 8 de março, sendo atacadas o dia inteiro, como se nós tivéssemos sido duas mulheres parlamentares que havíamos corroborado com a violência contra mulheres que estavam aqui nas galerias. Violência que nós não soubemos que tinha acontecido. E aí, eu estou citando tudo isso, porque nós precisamos, identificando todas as violências, e eu, quando eu vi essa situação, eu peguei tudo o que tinha acontecido aqui na casa. Porque, de fato, é um estudo de caso de como esse comportamento é só contra mulheres, deputadas, na interdição do seu trabalho, e como eles, na tentativa de interferir, de participar de um trabalho de uma deputada, eles conversam com homens. Com a deputada Ana Paula Siqueira, foi da mesma forma. foi conversado com deputados. E veio um deputado que nunca presidia a audiência, presidir a audiência da deputada Ana Paula Siqueira para impedir que a audiência dela acontecesse na perspectiva dela. Porque aqui a regra na casa é muito presidencialista. O presidente tem o comando da audiência. Tira a convidada, acrescenta convidado. Foi um deputado que não presidia a audiência, que não vinha com tanta frequência às comissões para impedir que a deputada Ana Paula Siqueira presidisse a audiência que ela havia construído, organizado. E comigo, da mesma forma, passaram um dia conversando com deputados. Eu estava aqui o dia inteiro na casa, mas conosco não conversam. Conosco tentam interditar o trabalho parlamentar. E tentam nos desqualificar desse nosso lugar. A deputada Bela Gonçalves é uma pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, que sensível é isso no momento que é uma pré-candidata ser acusada de supostamente não ter defendido mulheres dentro da Assembleia. Que essa foi toda a armação feita contra deputadas parlamentares. Então, isso merece a nossa atenção. Eu levantei todo esse estudo de caso. Estou chamando assim para ser bem cortês. Esse estudo de caso. E fiz os encaminhamentos adequados. Porque eu acho que esse também é um outro desafio. Cada vez que há violência política, nós precisamos solicitar que os órgãos competentes e responsáveis atuem. Atuem. Porque, quando sofremos uma violência e passamos para o dia seguinte, e acreditem, isso acontece mais do que imaginamos. porque, senão, nós paramos o mandato para só tratar de violência. Para só tratar de violência. Porque demanda uma energia. Olha a energia de eu contar, porque eu tive que contar a história toda. Ela está um pouco... Olha a energia. De fazer o levantamento. Eu também fiz um outro levantamento, como que eu e a deputada Bela Gonçalves, nós éramos a fonte de inspiração de uma rede social de um político. Se você tirasse da rede social desse político, caía. O Instagram dele caía. Mas como que é validado, por ser político, por supostamente a imunidade parlamentar acobertar, você fazer uma rede de ódio contra as mulheres? E o estudo que eu fiz, porque eu comecei, eu comecei a eu mesma identificar as coisas, o estudo que eu fiz, é que foi a coincidência de, no momento do maior número de vídeos na rede social desse político, foi quando começou o ciclo, esse último ciclo, de ameaças de morte, tortura e... Era o quê? Morte, tortura e estupro. Que começou com a deputada Bela, depois a deputada Lohana, eu fui a terceira da fila, de deputadas. Foi no mesmo mês, no mesmo período. Mas o sistema valida que homens na política nos utilizem nas suas redes para alimentá-las. Porque tem um esgoto da sociedade que vota nisso, que gosta disso. E esse grupo de políticos, ele se valida no discurso da violência contra mulheres. E os vídeos, eles têm mais visualização do que os nossos, em que nós trabalhamos, em que nós prestamos conta das propostas, daquilo que nós propusemos. Então, nós vamos identificando, e isso é preciso discutir. Um vereador, um deputado, um senador, pode-se valer da gente e dos discursos de ódio, da depreciação, da manipulação da nossa imagem para fazer as suas redes. Nós precisamos avançar sobre questões como essa. Porque, quando chegam períodos eleitorais, isso aumenta. Isso vai aumentar. Porque aí eles nos... Eles manipulam vídeos, e aí eles... Teve um videozinho que era tipo... Vamos revelar para vocês a verdade. Aí vai a manipulação. E fica. E fica. A desqualificação de uma mulher política no momento de lazer. E fica. Então, acho que é um desafio agora. Pode. Pode. O voto que eu recebo me valida para eu ser uma semeadora de ódio contra mulheres. Não tem limite o voto? Não tem regra? Pode tudo, vale tudo para que eu consiga manter os meus fiéis seguidores, os meus likes, a minha rede sempre potente. Vale. Porque, se vale, nós não estamos entendendo toda a dimensão da violência política de gênero. Ao permitir que estes homens utilizem a imagem, o trabalho, as mulheres, para a sua rede de ódio e de alimentar esse esgoto que ele existe de outras pessoas que pensam semelhantes, de que podem... De homens e mulheres. De homens e mulheres que acreditam que essa é uma forma legítima de fazer política, atacando pelo ódio às mulheres. Então, acho que eu finalizo essa minha contribuição deixando essa reflexão às instituições que estão aqui. Não está na hora de nós pensarmos sobre isso? Porque agora é um outro ciclo de que as mulheres são expostas, de que as mulheres... Nossas imagens são manipuladas, nossas falas são deturpadas, as edições servem aos interesses de quem quer nutrir essa rede de ódio. Colocam a gente nas redes com assuntos que nós não falamos. Mas é porque a nossa imagem, por sermos de esquerda, é um upgrade. com um assunto conservador, 100 mil curtidas, 200 mil visualizações. Vale isso em uma democracia? Eu acredito que não. 100 números de compartilhamentos. Então, que precisa de... Se nós estamos enfrentando e queremos uma sociedade livre da violência política de gênero, nós precisamos enfrentar essa nova face. porque ela agora, no período eleitoral, ela é potencializada. Então, fica aí meu estudo de caso. Acho que merece a gente verificar. Eu sempre faço esse exercício. Quando falam comigo de determinada forma, eu faço o seguinte exercício. Se fosse o deputado X, estaria falando do mesmo jeito? Eu faço esse exercício e eu comigo mesma. E, quando a minha resposta é não, aí está caracterizado. E, via de regra, a minha resposta é não. Não. Se eu fosse o deputado A, B ou C, não era essa forma. Não era esse questionamento, não era esse tom, não era essa sugestão, era de outra forma. Então, acho que é importante a gente ir contribuindo do lugar que cada uma estamos para que nós tornemos a sociedade intolerante. Porque é isso, nós queremos uma sociedade que não tolere violência contra as mulheres, incluindo aí a violência política. E parabéns pela realização da audiência. E gratidão pela sua generosidade de ter ouvido todo o meu depoimento. Obrigada, deputada Bela. Desculpa. Deputada Beatriz. Mas é porque eu ia justamente falar que eu, em algumas oportunidades, conversando mais com a deputada Bela, fazendo um gancho também aqui nas reflexões que a deputada Beatriz traz, ela fala, chama atenção aqui pela energia que se gasta pós um processo ou durante esse processo de violência política. Aí ela trouxe o exemplo aqui, olha o tempo, a energia que eu precisei investir para contar essa história toda para que a gente pudesse compreender. Agora, além dessa energia do tempo, cronológico, das horas, tem uma coisa, Beatriz, que muitas vezes não se calcula, que é a energia emocional. Porque a violência política, ela é uma estratégia para nos tirar desse espaço. Porque cansa. Quando a gente precisa voltar, rememorar estas histórias, histórias de ameaça, de violência, de estupro, de ameaça à filha, como aconteceu com a vereadora Isa, isso dispende não só o tempo dela contar, como uma questão emocional. E os homens estão plenamente prontos para qualquer embate, eles não estão pensando nisso, eles não têm essa energia gasta e investida. Então, essa questão da violência política, gente, é uma estratégia, como a Viviane que bem colocou, é uma estratégia, porque, ao olharem, as outras mulheres que estão assistindo aqui a situação, ou que perpassam, vem lá uma manchete de jornal falando sobre a questão da violência, ela fala assim, Deus me livre, eu não quero estar nesse treino. Ninguém quer estar em ambiente violento. Então, é uma das estratégias que vem demonstrando uma certa eficácia de tirar as mulheres desse espaço. Isso não é para mim, não, não quero, não. Para que eu vou sair da minha casa para ficar tendo que engolir sapo, igual vocês ficam lá na Assembleia? Então, por detrás disso, gente, tem muita coisa séria. E outro detalhe, Beatriz traz aqui. O tempo inteiro nós temos que constituir provas. O tempo inteiro. Nós temos que ficar constituindo prova. Filma, registra, pede um depoimento, põe alguém com você na sala de reunião. Nós temos o tempo todo que constituir provas. Por quê? Se o nosso posicionamento for contrário ao posicionamento deles, aí a Bia traz aqui o exemplo da questão do poder econômico, mas dentro dos partidos políticos também não é diferente. Se o seu posicionamento ou se o posicionamento dele não é acolhido por você, rá, minhas caras, rá, minhas amigas, conto para vocês. Prepara, porque o Rojão não vai aparecer. Prepara, porque o motorzinho do trator vai estar ligado. Basta você simplesmente gerar uma frustração, assim como acontece na violência doméstica e familiar. Por que ela aparece? Porque teve uma frustração. A mulher falou que não quer mais aquele relacionamento, porque o homem, quando chega em casa e não tem a janta pronta com o sabor que ele imaginou, ele acha que aquilo é motivo suficiente para poder agredir, violentar e matar uma mulher. Nós estamos falando de coisas muito sérias aqui e que passam desapercebidas nesse processo todo. Ao longo da fala da Beatriz, eu fiz esses destaques aqui, porque nós estamos falando, sim, de situações que são corriqueiras, de situações que estão no nosso cotidiano e que muitas vezes, até para aqui, possamos permanecer nesses espaços, nós evitamos tecer tantos detalhes. Com a palavra, deputada Beatriz. É só registrar que quando nós tomamos conhecimento da violência dessa audiência que eu havia comentado, eu e a deputada Bela Gonçalves nos posicionamos no plenário. E eu me lembro que um dia um colega deputado que também estava na mesma audiência, nós éramos três deputados na audiência o tempo inteiro, duas mulheres e um deputado. Esse deputado, ele não foi citado em momento nenhum, pelas releases, pelos ataques que nós sofremos. Inclusive, ele falou isso no plenário. Olha, eu também estava lá, eu não vi, não soube desse fato, não vi, assim como as deputadas, e ninguém me citou. Ele ainda fez esse comentário no plenário de forma muito solidária. a mim e a deputada a minha deputada Bela Gonçalves. E ele falou isso, olha, eu não fui citado, só as duas foram citadas, mas eu também estava lá e eu também não vi nada que havia acontecido. Porque depois que nós, passada a audiência, que nós tomamos conhecimento e fomos nós três, inclusive, nos posicionamos sendo solidários. Mas me lembrou, a gente vai lembrando, e ele foi muito solidário de ao microfone do plenário, inclusive, ter feito esse registro. Obrigada, deputada. E mais uma lembrança antes de passar a palavra aqui para a Lara. Aí, é porque não são meras coincidências, tá, gente? Vamos lá. Dia 8 de março de 2023, aconteceu essa situação trazida aqui pela deputada Beatriz. E no dia 8 de março de 2023, aliás, e 24, né? 24, esse caso da audiência. Em 8 de março de 2023, nós tivemos uma agressão, uma violência exercida por colegas parlamentares aqui na hora que nós estávamos discutindo o projeto de lei que institui a política de enfrentamento à política contra a mulher no Estado aqui no nosso plenário. Foi feito um acordo de líderes porque é assim que funciona a aprovação dos projetos aqui na casa. O projeto foi pautado, hoje é lei, tá, gente? A lei é 24.466 de 2023, institui a política de enfrentamento à violência política no Estado de Minas Gerais, uma lei pioneira no Brasil. Em 2023, ela era um projeto, acordo de líderes para votação. Quando o projeto foi para a mesa ser discutido, apareceu uma emenda retirando o projeto de pauta e depois disso uma série de outras inúmeras situações de violência para nós aprovarmos um projeto contra a violência política contra nós. E, atentem-se, datas específicas, 8 de março de 2023, 8 de março de 2024. Então, eles estão muito preocupados com a questão do Dia Internacional da Mulher, não para valorizar e para reconhecer a participação, muito antes, pelo contrário. Então, aqui só mais uma lembrança também. Eu nunca vi, Beatriz, um projeto de violência política contra a mulher, com tanta violência, mas, enfim, avançamos, espero que o Estado de Minas Gerais agora vai. A gente aproveitar aqui e registrar a presença do vereador Rogério Filho, do município de Cataguases, parceiro também na luta contra a violência contra as mulheres no município dele. Passou aqui um pouquinho mais cedo, está resolvendo uma outra questão, logo ele retorna. Vamos ouvir agora a coordenadora de responsabilidade social do TRE, representando aqui Ramon Tasso de Oliveira, corregidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, senhora Lara Marina Ferreira. Obrigada. Obrigada, deputada Ana Paula Sequeira, cumprimento também a deputada Beatriz Serqueira. Eu vou adiantar aqui que minhas palavras serão breves, porque eu já tenho, já tinha um compromisso que na verdade eu já estou em mora com ele lá atrás, mas eu não queria deixar de trazer algumas informações relevantes da perspectiva da Justiça Eleitoral e do TRE de Minas. Então, estou falando aqui, representando o desembargador Ramon Tasso de Oliveira, que é o corregidor, vice-presidente, presidente eleito do TRE, em breve toma posse, mas também essa gestão que está se encerrando, o desembargador Otávio Boccalini, para também trazer algumas das ações que o TRE de Minas tem realizado, especialmente nesse primeiro semestre, em relação à participação das mulheres na política e à violência política de gênero. E aí eu vou fazer uma fala aqui com dois recortes. O primeiro são as ações do TRE de Minas, neste momento de preparação para as eleições municipais. Então, a gente já está encerrando uma primeira fase do ano eleitoral, que é a fase de orientação, capacitação dos juízes eleitorais, dos servidores, juízes e juízas, servidores e servidoras, e também das lideranças partidárias. Então, o Tribunal de Minas já tem, desde 2016, um projeto que fala com as lideranças partidárias, é o projeto Antes do Voto, pela primeira vez nessa eleição municipal de 2024, o projeto rodou, o Estado, então nós tivemos em Poços de Caldas, tivemos, vamos ver se eu vou lembrar aqui de cabeça as cidades, Poços de Caldas, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, acho que não esqueci de nenhuma, e nestes eventos itinerantes, a gente procurou falar sobre os temas técnicos da jurisdição eleitoral, como é que os partidos, os pré-candidatos e pré-candidatas agora vão se organizar com as regras de pré-campanha, de registro de candidatura, de propaganda eleitoral, de financiamento, e um dos temas que foi destacado especialmente para ser tratado com as lideranças partidárias nesses eventos todos foi a participação das mulheres na política. Esse tema também foi destacado como um módulo específico na capacitação dos magistrados eleitorais, então nós fizemos três turmas de capacitação de magistrados e magistradas eleitorais e todas essas turmas encerramos exatamente essa semana a última turma passaram pelo tema da participação das mulheres na política. O destaque deste tema nas ações de capacitação se deve a uma parceria institucional muito bem sucedida que o TRE de Minas tem feito com esta casa, as deputadas já lá estiveram em duas oportunidades em que o tribunal anunciou que essa seria uma das temáticas destacadas para as eleições de 2024, então como concretização dessa parceria os temas foram tratados nessas oportunidades, será também um dos temas de destaque da capacitação que vamos fazer com servidores e servidoras agora em junho e aí eu quero já adiantar para a minha segunda parte para explicitar um pouco o que nós tratamos, então qual é a orientação que temos passado como instituição a todas as pessoas que estarão nas diversas facetas complexas do processo eleitoral. O que nós trouxemos, portanto, de novidade, vou direto aqui aos pontos de destaque, nós estamos em um outro ambiente normativo e em um outro ambiente jurisprudencial em relação às eleições passadas com uma série de novidades para o pleito deste ano, que é um pleito, os pleitos municipais são mais locais, mais próximos e por isso também tendem a ser mais aguerridos, embora nós tenhamos passado por ciclos de eleição geral, marcado por polarização, as eleições municipais, além da polarização, que, claro, acaba por atravessar também os municípios, ela lida com questões muito próximas de vizinho, de debates de família, de brigas que já estão ali historicamente, estruturalmente localizadas. e para essas eleições nós vamos ter algumas novidades. Que novidades foram destacadas lá? Primeiro, o fato de que nós vamos ter uma lista partidária menor do que aquela que podia ser oferecida nas eleições municipais de 2020. Então, os partidos, quando forem montar as listas, partidos e federação, eles terão número de vagas de 100% das cadeiras mais um, o que significa menos espaço em relação ao número de vagas que podia ser oferecido nas eleições municipais passadas. Estamos ressaltando esse ponto porque quando a gente fala de mais participação de mulheres na política, significa briga por espaço interno nas agremiações. E este espaço, que já era litigioso, que já era difícil, que já era atravessado por exclusão, vai este ano atravessar esta questão numérica que é uma questão para lidar. Então, esta é uma novidade que a gente tem destacado ao longo dessas capacitações. segundo, o fato de que a litigiosidade interna das agremiações, que historicamente foi tratada como uma questão cultural ou normal, vou fazer um parêntese para falar de uma conversa que eu tive há pouco com a minha mãe, em que ela me narrou, acho que foi a primeira vez que eu percebi a questão geracional, em que ela me disse assim, Lara, eu vivi um casamento e eu não sabia nem dizer que aquilo que eu vivia era uma relação tóxica ou abusiva. Então, eu não tinha palavras, não existia gramática. Então, é também disso que a gente está falando. E até muito pouco tempo atrás não existia a gramática violência política de gênero. A expressão é a primeira eleição municipal em que os dirigentes partidários, em que todo o ambiente político está acostumado a práticas de exclusão e que não percebia que isso não era de fato um ilícito e agora um ilícito criminal, inclusive, é a outra novidade que a gente tem destacado nessas ações de capacitação. A terceira novidade que a gente tem destacado é o fato de que a justiça eleitoral tem adotado, especialmente nos últimos dois anos, uma postura mais rigorosa em relação à caracterização das candidaturas fraudulentas. A gente escuta falar muito nisso. Então, tem a candidatura fraudulenta clássica, chapada, a mulher nem sabe que ela foi levada a registro e ela vai se deparar com essa notícia quando bate na casa dela a intimação para ela prestar conta de uma candidatura que ela nem sabia que tinha acontecido. Então, foto tirada de rede social, um formulário que não chegou a ser assinado por ela, a candidatura é levada a termo apenas para cumprir os 30%, 70% e ela nem dava notícia disso. Mas, para além dessa candidatura fraudulenta, chapada, nós sabemos que há também um desenvolvimento como fenômeno de candidaturas fraudulentas mais sofisticadas. que é aquela em que a mulher sabe que a candidatura dela está sendo registrada, mas a candidatura não é para valer, porque ali não chegam recursos financeiros, ali não chega material de campanha, não há espaço para atos de campanha. Algumas vezes, essa mulher faz campanhas para o marido, o irmão, o primo, alguém parente que está ali registrando, está candidatando, disputando o mesmo cargo do que ela. E, tradicionalmente, a jurisprudência eleitoral entendia que, para a caracterização de candidatura fraudulenta nessa espécie, era necessária uma prova mais robusta. De dois anos para cá, os precedentes do TSE estão bem firmes no sentido de que há elementos que são indiciários de caracterização de candidatura fraudulenta, e são, na verdade, três. Esses três elementos que têm aparecido nos precedentes da justiça eleitoral lá no TSE, eles estão agora regulamentados na resolução que vai ser aplicada para as eleições desse ano. E, há uma semana atrás, o plenário do TSE editou uma súmula, a súmula 73, então, também indico aqui a leitura, porque é uma súmula, inclusive, textualmente longa, e ela vai explicando como é que se verificam esses elementos e quais serão as consequências e que elementos são esses. Primeiro, votação zerada ou irrisória, mais prestação zerada ou prestação de contas padronizada, mais ausência de atos efetivos de campanha. Então, a presença desses elementos tem sido indicada como suficiente para a caracterização da candidatura fraudulenta. E aqui eu vou chamar atenção para um cuidado das candidatas que foram enfrentar o pleito neste ano, que é o seguinte, mesmo a alegação de desistência tácita não tem sido acolhida sem acompanhamento de prova. Então, nós temos julgados do TSE em que, nas ações em que está se investigando, candidatura fraudulenta é chamada mulher, então vem cá, me explica, sua candidatura era para valer ou não. Ela vai dizer, começou para valer e no meio do caminho eu desisti, mas não fui lá formalizar minha desistência. Que mesmo nessas situações, se ela não comprovar a razão da desistência, tem que ser, portanto, acolhida a alegação de comprovação que ela está trazendo aos autos, ainda assim é caracterizada a candidatura como fraudulenta. Quais vão ser as consequências nesse caso? A primeira, que é de caráter objetivo, ou seja, independentemente das pessoas terem participado ou não da situação fraudulenta, é a queda da chapa inteira. Então, como todas as pessoas que tiveram o registro de candidatura levado a termo na justiça eleitoral, elas estão amarradas por um demonstrativo de regularidade partidária, é o nome que a gente dá a esse procedimento, e um dos pontos de validade do DRAP desse demonstrativo é o atendimento ao percentual 3070, se se constata depois, isso geralmente se constata um, dois anos depois, a gente está tendo agora um tanto de chapa derrubada, que aquele percentual não estava regular, porque havia candidatura fraudulenta, todos os candidatos e inclusive as candidatas que foram eleitos por aquela chapa partidária vão perder o mandato, a eleição será retotalizada e será recomposta, recomposto o parlamento municipal, estadual ou mesmo federal. Se diante da anulação desses votos, de reconhecimento de nulidade desses votos, a gente tiver mais de 50% dos votos anulados, novas eleições naquele município, então são consequências objetivas graves. Para além da consequência objetiva grave, consequência subjetiva, aquelas pessoas que se identificaram que elas, naquela situação concreta, foram as pessoas que fizeram a fraude acontecer, então o dirigente partidário ou mesmo a mulher ciente de que aquela candidatura não era para valer e ela topa participar, então a gente tem, por exemplo, alguns julgados no sentido de que aquela candidata tanto sabia que a candidatura própria não era para valer, que ela fez propaganda para um candidato inverso, além de perder o eventual mandato que ela tenha conquistado, ela vai ter que responder por inelegibilidade pelo prazo de oito anos como uma sanção específica. Então tudo isso que eu estou trazendo aqui como novidades e vou adiantar a última e caminhando aqui já para encerrar, tem sido compartilhado para colocar todo mundo em pé de igualdade na hora de começar essa que é uma disputa sadia, que estrutura toda a legitimidade do nosso sistema político, que a gente, como justiça eleitoral, quer mais, é que aconteça em bons termos, faz sentido que a gente tenha multiplicidade, diversidade, candidaturas, de plataformas políticas em disputa, para, num processo eleitoral, eu não vou deixar de fazer essa propaganda transparente, rápido, eficiente e seguro, a gente saiba quem são as pessoas que vão nos representar ao fim e ao cabo, mas então, para que também não haja nesse caminho uma alegação de desconhecimento de uma postura administrativa, jurisprudencial que a justiça eleitoral tem tomado nos últimos anos. E aí, por fim, como última novidade também da resolução desse ano, nós já temos a prática desde 2018 de recursos mínimos obrigatórios para as candidaturas de mulheres, recursos mínimos obrigatórios para as candidaturas de pessoas negras desde 2020, é verdade que, a despeito dessas decisões de ação afirmativa do Poder Judiciário, o Poder Legislativo tem trazido como movimento contrário anistias sucessivas, então já tivemos duas e há aí em vias de ter uma terceira, mas sobre essa questão do financiamento, o que é o ponto que eu queria destacar aqui? Primeiro, o fato de que nós passamos por uma outra vivência de ambiente político. Até 2016, financiar a eleição significava recurso privado. 99,5% dos recursos que eram usados nas campanhas eleitorais, 2016, 2014, foi ontem, tem alguns dados aqui que traziam exatamente esse retrato. Nós vivíamos campanhas que eram privadas. E agora o nosso quadro é inverso. 85% dos recursos é com recurso público do FEFC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, fundo partidário. Nós nos assustamos com a cifra, a cifra é de fato bilionária, mas quando nós descemos para a estrutura continental, municipalizada, e o número de candidaturas do país, são recursos que não vão mesmo chegar para todas as candidaturas. Há uma série de questões ali que a própria lógica de como foi montada a ação afirmativa permite ao partido que ele faça um uso estratégico. Então, ele pode, não significa que ele tem que dividir igualmente entre as candidatas o recurso. A legislação eleitoral não chega a tanto, porque nós estamos falando de uma política afirmativa que decorre do poder judiciário, então, há uma série de limitações também. E aí, como uma novidade para destacar para este ano, é o fato de que a resolução traz uma data que os partidos vão ter que observar para fazer a distribuição de recursos de ação afirmativa. Então, até o dia 30 de agosto, esses recursos devem estar já distribuídos para os candidatos e candidatas. É um ponto que já tinha sido experimentado na eleição geral de 2022 como novidade, mas em 2022 a data era o dia 15 de setembro, então, como novidade positiva para este ano, adiantou ainda mais o tempo, exatamente para evitar essa alegação que acontecia com alguma frequência do recurso chegar sem ter condição de uso e voltar ao Tesouro Nacional sem o cumprimento da finalidade que ele estava previsto. Então, queria compartilhar as novidades do que o TRE de Minas tem feito nas ações de capacitação, as novidades do ponto de vista da Justiça Eleitoral Nacional, como regulamento na resolução e como compreensão das decisões do TSE, e deixar abertas as portas que seguem tanto como possibilidades de orientação, de eventos, da ouvidoria do tribunal, desejar a todos e todas nós aqui um processo eleitoral de muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada, Lara. Importante aí as novidades das últimas súmulas, das alterações, fazem muita diferença para o processo e para as pré-candidatas aqui presentes que estão nos acompanhando, atenção redobrada sobre as questões de prestação de contas. Viu, gente? Porque os partidos também, com muita recorrência, pós-processo eleitoral não assistem adequadamente às candidatas mulheres. Então, nós temos uma quantidade grande de mulheres que participaram do processo eleitoral e que agora estão impedidas de participar por uma questão de inelegibilidade, por não terem prestado contas. Então, é uma outra questão, eu falei aqui no começo da questão da presença, do entendimento das questões partidárias e essa questão da prestação de contas é algo muito importante também. Vamos ouvir agora o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutor Emanuel Levenhag Pelegrini. Vou comer que é igual a Compagnag, viu, gente? Aí fica... Aí fica fácil. Boa tarde, deputada Ana Paula, boa tarde, deputada Beatriz, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de dizer que é uma honra e uma grande satisfação poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, esse assunto tão delicado. eu sou também... Eu sou promotor de justiça e sou também coordenador de um órgão recente do Ministério Público, que é o Observatório dos Direitos da Democracia. Então, é um órgão que, junto com a coordenadoria de Direito Eleitoral do Ministério Público, tem tudo a ver com o tema em discussão. E é inacreditável que, em pleno século XXI, no ano de 2024, numa época de inteligência artificial, numa época de robôs, na revolução digital ou tecnológica que nós vivemos hoje, nós ainda vivenciamos essa situação. de nós termos cerca de 52% da população brasileira mulheres e uma participação ínfima ainda, infelizmente, infelizmente, no nosso legislativo, nos legislativos municipais, nos legislativos estaduais, aqui na Assembleia de Minas, de 77, não é, deputado? Apenas 15. 15 deputadas. É um cenário que parece que nós estamos... Mas é o maior da história. Então, por um lado, é bom que nós estamos avançando, mas eu acredito ainda que em ritmo lento. E uma participação ínfima também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e uma participação, eu não tinha noção do tamanho, da gravidade do problema, nos executivos, nas prefeituras, nos executivos estaduais e no executivo federal também. Eu tive praticamente 15 anos de carreira, deputada Beatriz, eu passei por muitas cidades, muitas comarcas. Eu atuei no norte de Minas, eu atuei no leste, eu atuei um pouco tempo no Jequitinhonha, mas, enfim, contas também, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, e depois aqui na região metropolitana, e agora eu estou trabalhando nesse órgão aqui da capital. E, nesses 15 anos de carreira, aproximadamente, eu conheci uma prefeita, por um mandato, não foi reeleita, uma prefeita, e uma presidente de Câmara Municipal. E pouquíssimas, pouquíssimas vereadoras. Então, é inacreditável que nós, no pleno século XXI, ainda vivenciamos esse quadro. E uma democracia, de fato, robusta, uma democracia representativa, substancial, pressupõe uma... Não digo igualdade, igualdade é muito difícil de se dizer, mas um equilíbrio na participação entre homens e entre mulheres. Nós sabemos que, além de nós termos esse problema da subrepresentação feminina nos espaços de poder, todos eles, basicamente, nós verificamos que as mulheres são desincentivadas por uma série de fatores a concorrer. E eu cito aqui casos muito recentes das vereadoras Isa Lourença, da vereadora Cida Falabella, das próprias deputadas da Assembleia que foram vítimas de covardes ameaças. É evidente que as mulheres, vendo essa situação todas, elas fiquem. elas fiquem desincentivadas a participar do processo eleitoral e a participar ativamente do processo eleitoral, não simplesmente dando o nome delas para que sejam cumpridos esses requisitos das cotas de gênero. As causas desse grande problema são muitas, são muitas, mas eu acredito que uma das principais, se não a principal, é, de fato, a violência política, é, de fato, a violência política de gênero. E, nesse ambiente, no âmbito do Ministério Público, nós tomamos, estamos tomando e continuaremos a tomar algumas iniciativas que eu creio que são relevantes. em razão do ocorrido, no dia 8 de janeiro do ano passado, foi criado pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Jarbas Soares, esse órgão recente, que é o Observatório dos Direitos da Democracia. E esse órgão é vinculado diretamente ao gabinete do Procurador-Geral, e nós somos responsáveis por receber e acompanhar todas as denúncias de atos contra a democracia. E, dentro dessas nossas atribuições, nós estamos recebendo e, principalmente, acompanhando todas as denúncias de atos de violência política de gênero, no Estado todo, contra candidatas, contra pré-candidatas, contra parlamentares municipais, estaduais. E, nesse ambiente, nós criamos fruto, em razão do que aconteceu com as deputadas, em razão do que aconteceu com as vereadoras Isa Lourença e Cida Falabella, nós celebramos, há alguns meses, um termo de cooperação técnica com... Na verdade, é um acordo de cooperação, mas tem esse nome formal, com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, criando um canal direto de recebimento de denúncias sobre as parlamentares mineiras, de Belo Horizonte, especificamente, a respeito desses atos de violência. A Cida Falabella deixou muito claro como a rotina dela mudou depois das ameaças, e isso, evidentemente, frustrou e esvaziou muito do mandato dela, da Cida Falabella, um mandato que pressupõe o contato com a população, o contato diário, o contato frequente, gabinete às portas abertas. Eu, pessoalmente, estive no gabinete das duas vereadoras, é um gabinete conjunto, e pude verificar, de fato, o esvaziamento em razão dessas ameaças, contra ela e contra o filho, o filho ou a filha dela, da ISA. E, em razão disso, celebramos há uns meses esse tema de cooperação. Qualquer ameaça, qualquer ameaça, em razão desse tema de cooperação, às parlamentares de Belo Horizonte serão encaminhadas diretamente para nós, ao gabinete do procurador-geral, e nós encaminharemos diretamente aos promotores responsáveis para que deem prioridade na investigação desses fatos. e acompanharemos passo a passo, como estamos já acompanhando passo a passo, toda a investigação desses episódios, desses crimes. A gente sabe que houve uma operação recentemente do Ministério Público, e essa operação é fruto dessa... Eu tive até em uma reunião, deputado, a senhora estava junto, em uma reunião com o presidente da Assembleia, com o comandante da Polícia Militar, com a delegada, diretora-geral da Polícia Civil, o doutor Jarbas, que é o procurador-geral, e ele orientou todos os promotores a darem prioridade para a investigação desses casos. E, como a gente sabe, esses crimes são praticados de maneira covarde, através de redes sociais, através de internet, e através da Deep Web. Ou seja, são investigações complexas, difíceis e demoradas. e a gente sabe disso, e foi verificado, foi apurado, nesse caso específico das deputadas, normalmente os responsáveis por esses atos, eles não ficam em Belo Horizonte, não ficam próximos às vítimas. Quando eles ficam no próprio país, eles ficam em regiões distantes, imaginando uma suposta impunidade, ou mesmo fora do país. E nós, através de uma apuração, junto com a Polícia Civil e com o apoio da Polícia Militar, conseguimos identificar os responsáveis. Os responsáveis foram presos, os responsáveis especificamente, em outro estado da federação. E também preocupado com esse cenário, nós estamos realizando uma série de capacitações específicas sobre esse tema. É um tema relativamente novo, não digo que o problema seja novo, evidentemente, mas o tema está sendo discutido recentemente, infelizmente. Então, recentemente, que nós estamos jogando luzes sobre esse problema, para ter um diagnóstico das causas desse problema todo, da subrepresentação feminina, nos espaços de poder, e faremos uma capacitação com os 304 promotores eleitorais de Minas Gerais, sobre a importância do combate aos atos de violência política de gênero. Essa capacitação será o mês que vem. Nós já estamos em processo pré-eleitoral, e nós, evidentemente, temos certeza que, no período que antecederá o processo eleitoral, que vai ser dia 6 de outubro, esse cenário tende a aumentar. Então, o nosso objetivo é atuar fortemente, até para que nós consigamos dar uma resposta efetiva e gerar um efeito pedagógico negativo, para prevenir que fatos semelhantes aconteçam. Com relação a esse tema de cooperação, que foi firmado com a Câmara Municipal, nós temos uma minuta já, já conversamos com a presidência dessa Casa, para que exista também um canal de denúncias direto entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público de Minas Gerais, com relação a eventuais outras ameaças contra as parlamentares mineiras. Esse é um problema grave, é um problema que afeta a democracia substancial. A democracia não é só nós termos eleição de 4 em 4 anos, as eleições locais, ou de 4 em 4 anos as eleições nacionais e regionais, mas a democracia é a participação efetiva, livre da população toda, inclusive das mulheres, o que nós, infelizmente, não verificamos hoje em dia. E eu vi muito a respeito, aprendi muito aqui, e, infelizmente, na prática, nós constatamos exatamente isso. As mulheres não querem, não é que elas não queiram participar da vida política, não é que elas não queiram ser viradoras, não é que elas não queiram ser prefeitas, vice-prefeitas, secretárias de saúde, mas o que elas veem todo dia na imprensa, algumas vereadoras que participam ativamente, como lideranças de bairro, que são eleitas vereadoras, prefeitas, elas sentem isso no dia a dia. Esse machismo, esses atos, ainda que indiretos, de violência. A violência política de gênero não configura só ameaça concreta a uma pessoa. A violência política de gênero é muito mais abrangente que isso. E, portanto, para que nós possamos começar a solucionar esse problema, evidentemente, o Ministério Público sozinho não dará conta. O Judiciário sozinho não dará conta. Nós precisamos de uma comunhão de esforços, Judiciário, Ministério Público, candidatos, partidos políticos, legislativo, o apoio de vocês, da sociedade civil organizada, para combater esse problema, para jogar luzes sobre esse problema e para que ele, de fato, seja enfrentado. Eu trago aqui a mensagem do Ministério Público e do Dr. Jabas, que tem uma preocupação muito grande com relação a isso, e gostaria de reafirmar a nossa preocupação, a nossa tutela, a nossa defesa da democracia e, consequentemente, da importância da presença da mulher nos espaços de poder, todos eles. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Contem com o Ministério Público, contem conosco, nós estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Emanuel. Eu queria aproveitar a sua presença e registrar também a nossa saudação, os nossos agradecimentos ao Ministério Público pelo esforço, pelo empenho, por essa ação conjunta que acabou culminando na identificação de um dos principais suspeitos desses crimes covardes aqui com as nossas colegas deputadas. Então, isso nos faz também, Beatriz, apesar de todos os pesares, nos faz mais fortes e acreditar que nós vamos, brevemente, ter um cenário completamente diferente e melhor para todas nós. Vamos agora passar a palavra para a Isabel. Isabel Araújo Rodrigues, ela que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da UAB de Minas Gerais e coordenadora da Rede de Enfrentamento em Minas Gerais. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero fazer, aqui considerando que nós estamos em um espaço também virtual, eu vou começar a minha fala fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher que, para os padrões brasileiros, sou uma mulher branca, meu cabelo é escuro, mais ou menos na altura do ombro, eu uso óculos, é uma armação escura, e eu estou com uma camiseta branca com a logotipo da rede de enfrentamento, onde há uma frase muito emblemática, que é nenhum direito a menos. Essa logo, ela tem as cores em lilás, que é a cor representativa do enfrentamento à violência contra as mulheres. A rede de enfrentamento, ela é uma articulação entre entidades do poder público e sociedade civil. Ela foi criada a partir de uma normatização de 2006, da Secretaria de Políticas para Mulheres, e é um espaço horizontal, onde sociedade civil e poder público, reunidos em conjunto, buscam produzir e colaborar com a construção e elaboração de políticas públicas. Então, eu faço aqui a minha saudação à deputada Ana Paula Siqueira, à deputada Beatriz Serqueira, e, em nome das duas, a todas as outras deputadas, vereadoras, prefeitas, não só de Minas Gerais, mas de todo o nosso país, porque nós sabemos a luta de ocupação de espaços por mulheres. Eu saúdo também as que aqui estão presentes e que são pré-candidatas, saúdo também Michelle Siqueira, que é pré-candidata também, e que me ensina muito sobre a luta de direitos das pessoas com deficiência. Assim, Viviane, como as mulheres negras, as mulheres com deficiência também não são vistas nos processos eleitorais. e os processos eleitorais precisam contemplar, especialmente porque o Brasil é um país cuja história de colonização trouxe uma multiplicidade de identidades para a nossa população, o nosso processo eleitoral precisa contemplar esta multiplicidade de pessoas, de todas as formas, de todas as cores, de todas as situações pessoais que vivem, e que por isso não podem ser discriminadas ou invisibilizadas. A fala das mulheres é uma fala invisibilizada, é uma fala historicamente silenciada. O direito ao voto, embora a nossa história já tenha aí, nós somos um país de 500 anos, a história do voto feminino surge em 1932, que para um desenvolvimento histórico é ontem. Ontem. E veja, se em 1932 nós conquistamos o direito de votar e de sermos votadas, isto não vem repercutindo, na verdade, de forma igualitária nos espaços políticos. E não apenas, promotor, não apenas no poder executivo. O Tribunal de Justiça nunca foi presidido por uma mulher. O Ministério Público nunca foi comandado por uma mulher. A OAB nunca foi comandada por uma mulher. A Defensoria Pública de Minas Gerais, sim. Já tivemos defensoras públicas à frente da instituição. Mas os espaços decisórios, em qualquer esfera de espaço de execução de políticas públicas, em geral, não são espaços concedidos. E aí a deputada Ana Paula Siqueira falou, o microfone, como instrumento de fala, ele não é concedido para as mulheres. E nós estamos aqui não por concessão, mas por direito. Porque o seu microfone, deputada, ele foi conquistado. Ele não foi concedido, ele foi conquistado. Concessão é o que hoje acontece quando, gentilmente, cumprindo o seu papel, você cede o microfone para toda a sociedade civil aqui presente. Eu quero registrar também que, no dia 8 de março de 2023, aquela violência coincidiu com a chegada da rede de enfrentamento aqui em Carreata. E foi também um processo acolhido pela rede, porque nós sabemos que todas as políticas de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas passam por essa casa. Todos os processos e todas as políticas públicas passam necessariamente por alguma forma de regulamentação, seja na esfera estadual, e aí nós citamos, a Maíra está aqui também presente, nós citamos, a política de enfrentamento a violência política contra as mulheres é uma legislação recente. Todas as legislações passam pelas casas legislativas. E impedir que as mulheres ocupem os espaços das casas legislativas significa tirar delas a voz política. E aí, aqui, eu quero fazer uma lembrança do que significa a palavra política. política vem de um termo grego, vem do termo politeia, politeia que era o espaço decisório da polis grega, um espaço de voz, um espaço de fala. Então, quando nós, de alguma maneira, impedimos que mulheres tenham espaço de voz nos lugares de decisão, nos lugares de administração desta que é a nossa polis moderna, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, quando nós tiramos da mulher esta voz nestes espaços, nós estamos dizendo não queremos que políticas públicas sejam desenvolvidas com o olhar das mulheres, com o olhar das mulheres brancas também, mas, sobretudo, com o olhar das mulheres periféricas, das mulheres negras, das mulheres que são pessoas com deficiência, mulheres que já são excluídas da nossa sociedade. Nós não queremos dar espaço para estas que são excluídas. e isto é gravíssimo, porque aí a política pública ela já nasce capenga, porque ela não incluiu todas as pessoas, todas as perspectivas e todas as possibilidades de exercício de direitos. E isto prejudica a própria democracia. Por isso, a importância desta fala de dizer nós, enquanto democracia, precisamos da representatividade, da multiplicidade de pessoas que estão na nossa sociedade. Pessoas que têm, por garantia constitucional, os mesmos direitos que igualmente em relação a todas as pessoas. E aí o nosso Estado precisa impor ações afirmativas. as ações afirmativas nascem por uma imposição para que o preceito constitucional da igualdade seja cumprido. Porque somente através de ações afirmativas a igualdade entre homens e mulheres deve ser cumprida. E aí a gente encontra manobras para que isto não aconteça. E este debate é o espaço para dizer não, nós não podemos aceitar essas manobras. Estas manobras impedem o ideal de democracia posto por todos nós na nossa Constituição. E este silenciamento precisa ser combatido de forma muito vigorosa por todas as instituições. Então, eu encerro aqui a minha fala, deputada, para colocar também para este ano eleitoral colocar o apoio da rede de enfrentamento a todas as candidatas, em especial as que estão aqui presentes, mas a todas que acompanham esta audiência pública pelos meios virtuais, colocar que a rede de enfrentamento está atenta e enfrenta a violência política de gênero. E enfrenta porque sabe que somente a partir de políticas públicas amplas, inclusivas, que alcancem o maior número de mulheres e meninas, nós poderemos enfrentar as outras mazelas, como a violência doméstica. como a violência contra as pessoas idosas, contra as pessoas deficientes. Então, a rede está aqui como parceira da Assembleia, da Comissão de Mulheres, e manifesta que, através dessa coordenação, que é uma coordenação conjunta, é um comitê gestor, estou hoje aqui presente, mas temos também a Bel Lisboa e a Deonara Almeida nesse comitê gestor, manifestando aqui o nosso apoio, não apenas a esta ação de hoje, mas a todas as ações que tiverem por objetivo a garantia de direitos e a construção das melhores políticas públicas que as mulheres mineiras merecem e fazem just. muito obrigada, deputada, e encerro aqui a minha manifestação. Muito obrigada, Isabel, sempre parceira aqui da comissão, leve nosso abraço também a todas as demais companheiras, e é isso, nenhum direito a menos aqui, vamos garantir essa nossa participação. Nós vamos ouvir agora, antes de passar para quem de vocês quiser participar, eu já estou com algumas inscrições aqui, se mais algumas de vocês quiserem se inscrever, tem que pedir a Hélia para pegar aí com vocês, para a gente registrar, se alguém mais quiser escrever durante a fala da Maíra, eu peço para se inscrever. E a Maíra, gente, Maíra Cristina Correia Fernandes, ela é superintendente de Articulação de Políticas para as Mulheres, da CEDESI, representando aqui a subsecretária de Política dos Direitos das Mulheres, Soraya Romina, e vou passar para ela a palavra, Maíra, e eu já queria começar com uma indagação que é saber como que está a organização, o decreto de implementação da Lei 24.466, de 26 de setembro de 2023, que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputada, gostaria de cumprimentá-la, deputada Ana Paula, deputada Beatriz, sempre gosto de estar muito assim, na companhia das deputadas mulheres dessa casa, nessas audiências que vocês propõem, é sempre um prazer representar a CEDESI, mas mais que isso, representar a nossa luta que é conjunta pelos direitos das mulheres estar aqui com vocês. Eu queria cumprimentar algumas pessoas em especial que estão na caminhada com a gente, então eu queria cumprimentar aqui as nossas conselheiras estaduais da mulher, a Ellen, que estava participando virtualmente, a Sofia, cumprimentar também a Isabel, que é uma das nossas coordenadoras da Rede MG, da qual a CEDESI também faz parte da Comissão de Articulação Política, com esse intuito de interiorizar a Rede MG, convidando as secretarias municipais, as redes municipais a integrarem também as reuniões virtuais da Rede MG, foi o nosso compromisso, Isabel, de estar juntas com vocês nessa comissão especificamente. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas do Nepem e do UFMG, a UFMG é minha casa, eu formei em Direito na UFMG, fui aluna da professora Marlise que coordena o Nepem, então é sempre um prazer também contribuir com vocês. Em relação à regulamentação da lei estadual de enfrentamento à violência política de gênero, a fala da Ellen vai muito de encontro a uma articulação interna que a gente já vem fazendo, uma conversa que eu já venho fazendo com a Soraya, que é a nossa subscretária de política dos direitos das mulheres, e que a gente também pretende levar para a secretária Elisabeth Jucá, nossa secretária de desenvolvimento social, que é instituir um grupo de trabalho, convidando ali todos os órgãos, instituições e a sociedade civil na figura do Conselho Estadual da Mulher, para que a gente faça essa regulamentação da lei de uma forma conjunta, porque a gente identifica eu até coloquei isso em um evento que o Nepein gentilmente nos convidou, a gente identifica que a lei trata de várias atuações que extrapolam as competências até do executivo estadual, então, a partir da regulamentação dessa lei via decreto, e o executivo tem que regulamentar aquilo que compete a ele, por exemplo, instituir campanhas de prevenção à violência política, auxiliar na formação política de mulheres, coisa que nós já fazemos com as capacitações da CEDESI para as nossas diretorias regionais, que são 22, interiorizando ali essa formação política para gestoras municipais da política da mulher no executivo, para os conselhos municipais dos direitos das mulheres, hoje de manhã eu acordei cedo, estou até com um pouquinho de carinha de cansada, eu fui para estar sete horas da manhã lá em Nova Lima, numa capacitação maravilhosa que me convidaram do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que tinham prédio de candidatas ao município lá, vereadoras, e as vereadoras atuais. Foi um momento muito, muito, muito rico de formação política. A gente já realiza essas ações e a gente identifica que nessa lei a gente vai regulamentar via decreto, institucionalizando, então deixando esse legado dessa continuidade de ações que a CEDESI já vem realizando. Mas a gente identifica que outros órgãos também atuam nessa rede de proteção, doutora Marlise, professora Marlise até coloca muito bem isso nessas apresentações já em outras audiências públicas. A importância do Ministério Público na investigação junto com a Polícia Civil, a importância do Tribunal Eleitoral no julgamento desses casos, a importância da segurança pública para a gente identificar como a gente pode integrar um canal dessas denúncias e irem de uma forma mais rápida para a Polícia Civil, Polícia Militar, nos casos até de flagrante se acontecer, a importância da participação da Assembleia Legislativa, a importância da participação do Conselho Estadual, que é o nosso espaço de formação política. Muitas mulheres começam sua carreira política como conselheiras, entendendo ali todas as normativas e estruturas da política institucional e depois vão se candidatar a vereadoras, prefeitas, enfim, deputadas. Então, a partir da regulamentação dessa lei com esse GT diverso, a gente propõe fazer um acordo de cooperação técnica para definição desses fluxos de atendimento à política, coisa que até a professora Marlise tem vários fluxos desenhados, então a gente pensar nas definições de atribuições de cada ente. Então, a lei estadual, para deixar claro, ela coloca ali, o legislativo institui uma política mais ampla e o executivo vai regulamentar por decreto aquilo que lhe compete de atribuição, muitas das coisas, ações que a CDS já realiza e o acordo de cooperação técnica, nós vamos sentar em conjunto com essas instituições para definição de fluxos. E a regulamentação, claro, pelo bem da democracia, a gente quer fazer com um GT bem diverso. E eu queria citar outras ações da CDS e da lei da formação política, que nós fazemos de fortalecimento, porque aqui o debate da audiência não é só sobre enfrentamento à violência de gênero, mas também a exclusão política dos espaços de poder das mulheres. Então, eu queria citar aqui algumas ações do executivo que nós realizamos nesse sentido. A primeira delas é a instituição do Fórum Estadual de Política para as Mulheres, que foi realizada em março desse ano. Nós reunimos todas as gestoras municipais, então, do executivo municipal que trabalham com a pauta da mulher e instituímos esse fórum ao nível estadual para que seja um espaço de formação política, para que seja um espaço de fortalecimento dessas gestoras e definição de fluxos desde as diretrizes nacionais, pelo Ministério da Mulher, diretrizes estaduais, pela CEDES, pela nossa subscritaria, como que o município pode integrar com as políticas públicas no território, mais especificamente, como que a gente pode interiorizar e criar novas gestoras municipais de políticas para as mulheres, para que a política não seja vista de uma forma mais geral na assistência social e em direitos humanos, que a gente tem um setor específico, um organismo de política para a mulher específico nos municípios para trabalhar essa política, então, também é papel do Fórum interiorizar, fazer reuniões ampliadas com secretarias mais amplas, assistência social, cidadania, direitos humanos, enfim, segurança pública, onde a pauta da mulher mais ou menos é trabalhada, para definição desse setor, para criação desse setor específico. E a gente cria as delegações para o Fórum Nacional de Política para as Mulheres, que vai se realizar agora, o segundo Fórum Nacional no Ministério da Mulher, lá em Brasília, nos dias 11 e 12. Então, nós vamos com as gestoras municipais para participar desse fórum, pautando a incidência política das demandas de Minas Gerais, das demandas desse município. Então, é um espaço também de ampliação e de fortalecimento da participação das mulheres dentro do Executivo, que a gente trabalhou muito aqui o Legislativo, a Isabel colocou muito bem a importância das mulheres também no sistema de justiça, e eu trago aqui esse olhar do Executivo. Dentro do Executivo ainda, a gente tem a Câmara Integrada de Política para as Mulheres, que é o nosso órgão colegiado de integração, articulação transversal das políticas para as mulheres com todas as instituições que trabalham a política dentro do Executivo e instituições externas convidadas. Então, estou falando das secretarias do Executivo que trabalham a pauta da mulher, CEDES, saúde, educação, cultura e turismo, planejamento e gestão, para a gente pensar o orçamento mulher, para a gente pensar quantas mulheres hoje estão em cargos de gestão, superintendentes, coordenadoras, diretoras, secretárias, dentro da gestão do Executivo Estadual. Planejamento e gestão é superimportante. Nós temos as polícias, então, na última reunião da Câmara, o Corpo de Bombeiros fez esse momento de compartilhar das estratégias internas de manutenção, de permanência de mulheres dentro da corporação contra assédio moral, contra assédio sexual, para que elas assumam cargos de liderança dentro da corporação. A mesma coisa na polícia militar. Isso também é participação política, por mais que sejam instituições da segurança pública, a gente está falando de mulheres ali em cargos de liderança. Então, a Câmara Integrada, esse foi esse espaço de divulgação das ações dessas corporações para a permanência de mulheres ali, para que elas também não sofram violências institucionais ali dentro. Então, é um espaço de formação das nossas gestoras, de transversalização da pauta, muito importante, que foi criada agora em março desse ano. E o outro ponto que a gente queria aqui trazer é a recomposição do Conselho Estadual da Mulher. O Conselho Estadual da Mulher, ele é de 83, é um conselho histórico, é um conselho antes da Constituição Federal de 88, nesse processo de redemocratização do Brasil. Minas Gerais é vanguarda na participação social de mulheres para a construção de políticas públicas e muito nos honra que, com o apoio da Assembleia Legislativa, com o apoio da sociedade civil, com o apoio do Ministério Público, a gente conseguiu, da Defensoria Pública, das redes, Isabel, da Rede MG, a gente conseguiu reativar esse conselho, reformular o decreto, atualizar, conforme a demanda das conselheiras. Nós já realizamos a posse das conselheiras em abril e a primeira plenária em maio e agora a gente vai propor esse GT, então, integrado, vamos convidar o NEPEM, a Assembleia, enfim, para a gente propor a regulamentação dessa lei dentro do Executivo, de novo, frisando, não se esgota aqui a execução da lei estadual, está, deputada, a execução dessa lei estadual, da política de enfrentamento à violência política de gênero, não se esgota na regulamentação por decreto do Executivo, porque a gente só pode regulamentar aquilo que compete ao Executivo no âmbito da CEDES e outras secretarias, polícia civil, polícia militar, que a gente entender, mas é muito importante que a gente prossiga com o acordo de cooperação para definições de fluxo com o sistema de justiça, que é superimportante, com a sociedade civil, para nos apoiar nas campanhas, então, a gente conta com vocês para a gente dar prosseguimento a essa regulamentação e a esse acordo de cooperação. Obrigada. Obrigada, Maíra. Nós agradecemos aqui a sua presença, de fato, precisamos destacar a importância do restabelecimento do Conselho Estadual de Política para as Mulheres, muito importante, estamos felizes, inclusive, de ter várias conselheiras aqui, e pedimos celeridade para que esse grupo de trabalho possa ser o mais breve possível montado, para que a nossa lei seja também mais brevemente, efetivamente implementada aqui no Estado. Nós temos aqui, gente, quatro inscritas, que eu vou passar a palavra, mas antes eu queria muito agradecer e registrar a presença da Rita de Cássia Silva, que está aqui representando o gabinete da deputada Macaé Varisto. Obrigada, Rita, pela sua presença, sempre aqui conosco na Comissão de Mulheres. E eu vou passar aqui a palavra para a Regina Vieira, que é pré-candidata a Belo Horizonte para as suas considerações. Boa tarde a todas presentes. Pode ser um pouquinho. As guerreiras até agora. E deixa eu te fazer uma ponderação, já que você fez essa fala, guerreiras todas aqui até agora. Gente, as reuniões da Comissão de Mulheres, as reuniões onde nós temos um público majoritário feminino, em todas as comissões, normalmente, são as pessoas que permanecem até o fim da audiência. Mulheres. Mulheres. Primeiro, boa tarde a todas. Queria agradecer essa oportunidade única de estarmos aqui na Assembleia Legislativa falando da nossa pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. e eu fico lisonjeada porque partiu de uma mulher, de uma mulher negra, de uma mulher que eu admiro. Nós somos da mesma quebrada, nós somos crias do mesmo bairro. Então, a gente não está falando de histórias que a gente ouve, a gente está falando de histórias que a gente vive. E a gente viveu muitas histórias no Veracruz e queria fazer um recorte da fala da Ana Paula, da deputada Ana Paula, que, quando ela se candidatou em 2018, eu estava passando por uma avenida, Avenida dos Andradas, indo para a minha casa, quando eu vi o Windy Banner com o nome dela, eu falei assim, Ana Paula? Eu não sabia, porque o período da candidatura é muito curto. Aí eu fui diminuindo a velocidade e vi que era ela. não precisou dela me pedir o voto, nem a mim, nem da minha família. Primeiro, porque ela tinha todos os pré-requisitos para que eu pudesse votar nela. Mulher, negra, da periferia, vindo de uma mulher, vindo de uma família com valores, conheço a família dela, vindo de uma família transparente, honesta, de caráter. Então, eu não precisava falar de experiência. Falar de experiência com mulher, porque a mulher está sempre preparada e a mulher sempre está procurando se qualificar. Então, quando vem uma situação para uma mulher, ela já está preparada. Nós estamos acostumados a trocar o pneu com o carro rodando sem sujar as mãos. O nosso preparo é esse. Então, não precisou dela falar. quando fala de experiência comigo, isso me machuca um pouco, porque, até hoje, eu não tive meu primeiro emprego, porque, toda vez que eu ia procurar o meu primeiro emprego, tinha que ter experiência. Eu precisei empreender, abrir uma empresa para me dar o meu primeiro emprego. E já é aí, eu já tenho uma empresa ao longo de 23 anos. Então, quando falo de experiência, isso me dói muito, porque a gente não precisa, a gente está sempre preparado. E muito obrigada, Ana Paula, por oportunidade, de estar falando aqui em plena Assembleia Legislativa da minha pré-candidatura. é isso, Regina. E a gente, eu te desejo muito sucesso na caminhada, conta com o nosso apoio, com a nossa força, para a gente mudar mais uma vez a história agora de Belo Horizonte. Regina, me faz emocionar, gente, porque muitas histórias de família junto, não é, Regina? Vou passar agora para a Sofia Amaral, que também é pré-candidata à vereadora em Belo Horizonte e está também como conselheira no Conselho Estadual da Mulher. Não precisa, não. Depois a gente pega o recorte. Para a gente é importante filmar, mas depois a gente pega esse recorte. Eu acho que, na verdade, eu queria tirar para que eu pudesse olhar para todas vocês e vocês também pudessem me ver. Na presença da deputada Ana Paula, na pessoa da deputada Ana Paula, eu quero cumprimentar todas vocês, agradecer mesmo pela presença. Me apresentar, meu nome é Sofia Amaral, eu tenho 23 anos, estou pré-candidata aqui em Belo Horizonte, a vereadora aqui em Belo Horizonte, pelo PCdoB, e tem uma trajetória. É muito legal quando eu chego aqui, eu vejo muitas de vocês que eu encontrei em espaços muito diversos, no Conselho Estadual da Mulher, no NEPEN, que foi a minha casa de formação, foi a minha casa de construção. Então, eu fui uma mulher que estudei todos os problemas de ser mulher na política para depois decidir entrar na política institucional. porque, na verdade, política, eu já fazia há muito tempo e fazia, inclusive, com a Regina na construção do 8 de março, o ato do 8 de março aqui em Belo Horizonte, a gente estava lá, na Regina, sempre, nos finais de semana, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar, e esse espaço de construção que a deputada Ana Paula e junto com a deputada Beatriz e com tantas outras deputadas de luta, que, de fato, estão aqui na Assembleia lutando pelos nossos direitos, e é importante a gente fazer essa qualificação de quais mulheres nós queremos colocar. É evidente que o fato de mais mulheres presentes nos espaços políticos, nos espaços de poder e tomada de decisão melhoram índices de educação, saúde, segurança pública, educação, diminuição de índices de corrupção. Isso são pesquisas, são dados mundialmente divulgados. Mas a gente também precisa pensar sobre as mulheres de uma forma qualitativa, para que essas mulheres venham a ocupar esses espaços e, de fato, defendam os nossos direitos. Porque, trago um exemplo muito claro, a PEC da Igualdade Salarial, recentemente sancionada pelo governo federal, está sofrendo um ataque de vinda de quatro mulheres deputadas parlamentares que não entendem ou estão questionando a importância de nós, mulheres, recebermos o mesmo salário se cumprimos as mesmas funções. Então, a desigualdade de gênero se perpetua. E o opressor ele só segue sendo opressor se alguns oprimidos estão dialogando ali com eles. Então, eu acho que eu trago esse recorte para a gente poder entender que é urgente a gente qualificar também as mulheres que estão ocupando esses espaços e que sejam mulheres cada vez mais feministas, mulheres cada vez mais comprometidas com os nossos direitos, que é o que a deputada Beatriz, a deputada Ana Paula, que estão aqui hoje presentes, representam, e também a deputada Macaé, que é também uma guerrida e que eu sei que está aqui nessa audiência na pessoa da Rita. Obrigada, Rita. E aí eu queria, gente, na verdade, colocar o conselho, enquanto conselho, me colocar, enquanto conselheira estadual da mulher, à disposição para que a gente possa dialogar, para que a gente possa estar construindo as políticas que forem necessárias e também estar cobrando do governo, estar cobrando da C10, e, Ana Paula, me coloco à disposição para que a gente possa fazer isso. Eu queria fazer um recorte de ser uma mulher extremamente jovem, na política e desse lugar de quem estudou todos os problemas. O primeiro ponto é como foi importante para mim estar absolutamente informada de todos os problemas e obstáculos que eu iria enfrentar para que, de fato, eu pensasse em me lançar candidata. Essa é a minha primeira candidatura, a minha primeira pré-candidatura, e será a minha primeira tentativa de eleição. E uma fala que nós retomamos é a fala da Isa, em que ela diz que a primeira violência é aquela que diz que nós não poderemos ser eleitas. Então, quanto mais informações, quanto mais capacitadas e qualificadas os desafios que a gente vai enfrentar, melhores condições a gente vai ter para, de fato, desviar daqueles obstáculos que podem nos colocar, até para as próprias negociações partidárias. Uma coisa que eu fico pensando sempre como um desafio é se, em todas as eleições, todos os pré-candidatos, todos os candidatos recebessem o mesmo valor para poder fazer aquela corrida eleitoral. Como é que seria e quem seriam, de fato, as pessoas eleitas nos pleitos eleitorais? A gente, sem ter que disputar com o poder econômico e nem com essa... que é um grande dificultador e perpetuador dessas desigualdades. Então, é um desafio ser uma jovem na política, pleiteando esse espaço e sendo uma mulher, uma mulher bissexual e que está nessas construções. Então, uma reflexão que sempre me traz é como a sociedade precisa passar a treinar os seus olhares para que nós estejamos nesses espaços. Porque nós não fomos treinadas a, como a Ana Paula disse, a pegar o microfone, a estar nesses espaços. E nem a sociedade passou, esteve treinada, tem os seus olhares aguçados para que nós possamos estar e ocupar e fazer na nossa política. Recentemente, elas falaram da violência política de gênero, eu acho que esse é um assunto extremamente importante. Recentemente, eu postei um vídeo sobre a desigualdade de ocupação das mulheres nos espaços de poder. Então, demonstrando como nós somos a maioria dos eleitores, a maioria de diversos espaços, mas somos subrepresentados ou, melhor, excluídos dos espaços de tomada de decisão. Não só nas casas legislativas e no executivo, mas, como foi mencionado, no judiciário, enfim. em todos esses espaços, as pessoas me perguntavam, elas começaram a comentar se esse vídeo furou uma bolha. Desculpe, mas acho que essa história é muito importante. Esse vídeo furou a bolha e foi para redes da extrema-direita, dizendo que nem mulher vota em mulher, dizendo que nós não somos eleitas porque as mulheres não confiam na gente ou porque a sociedade não confia na gente, o que é uma mentira e que já foi colocado muito bem aqui, que, na verdade, nós não temos investimento, nós não temos infraestrutura e que a sociedade não tem um olhar treinado para que possam visualizar nós sentadas nesse espaço que nós estamos ocupando aqui hoje. Então, eu acho que é muito importante, para encerrar, que treinemos os nossos olhares cada dia a mais. Isso é um exercício diário, treinar os nossos olhares e treinar os olhares daqueles que estão do nosso lado, construindo a luta cotidiana conosco, porque só esse treino desse olhar vai poder fazer a gente avançar numa representação, porque o que a gente busca é a paridade de gênero, para que a gente busque a maior diversidade de ocupação nos espaços políticos e tomada de decisão, porque os corpos numa democracia precisam estar representados aqui em todas as suas complexidades, em todas as suas diversidades, e é nisso que a gente precisa avançar. Então, eu queria muito agradecer e um carinho muito especial ao NEPEN, porque foi a minha casa, foi o espaço onde eu me formei e um espaço que me fez entender também se hoje a Sofia é pré-candidata, é também por causa do NEPEN que me incentivou e disse para mim, olha, porque nunca foi meu sonho, nunca foi algo que eu vislumbrava, porque a gente não se visualiza nesse lugar. E aí, quando ali, enquanto pesquisadora da graduação, eu comecei a visualizar essa possibilidade. Então, eu queria deixar esse agradecimento muito especial no nome da Vivi, da Alessandra, mas também da professora Marlise, que é minha orientadora, que é essa referência, tanto nas pesquisas quanto também na minha trajetória. E dizer que é fundamental a gente treinar esses olhares para a gente poder avançar, porque eu tenho certeza que a gente vai ocupar, ainda que a gente tenha muita resistência, mas a gente vai ocupar e avançar a partir desses olhares treinados. Muito obrigada, Sofia. Agora eu vou convidar aqui a Mari Moreira, Mariana Moreira da Silva, Mari Moreira, que é porta-voz da rede de sustentabilidade do município de Sabará, ex-conselheira no Conselho Municipal de Direito das Mulheres, também em Sabará, pré-candidata à vereadora. E, antes de passar a palavra, Mari, te parabenizar pela solidariedade com a Sofia. Vou gravar aqui, pré-candidata ali ligada no que é importante também dessa comunicação ser feita. Então, foi bem legal. E dizer só, Mari, que te parabenizar por toda a sua atuação. eu sei que não é fácil coordenar processos, quem dirá partido político, porque, se o negócio fosse bom, chamava inteiro, não chamava partido. A verdade é essa. E, quando, gente, a Mari foi ser empossada, foi anunciar a coordenação composta ali na comissão provisória do município de Sabará, a Mari fez um dos gestos mais bonitos que eu acompanhei, Mari, nesse meu período, dessa minha trajetória política. A Mari, então, Rita, para fazer sua saudação no dia da posse dela, ela se trançou toda, como você. Eu nunca tinha visto a Mari trançada. E aí, na fala, Mari, eu não me esqueço, era um sábado à noite, eu até brinquei, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, a gente estava fazendo uma reunião política. E a Mari falou naquela reunião, eu vim hoje assim, com o meu cabelo trançado, porque eu estou aqui representando as muitas, as milhares de meninas e mulheres periféricas que não têm a oportunidade, ou não tiveram a oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui para poder mudar essa história. Aquilo foi muito, profundamente marcante para mim. Então, eu queria te dar parabéns por ocupar esse espaço, não só com o seu corpo, não só com a sua luta aguerrida pelo direito das mulheres, mas por manifestar claramente que não vai deixar nenhuma delas para trás. Parabéns, com você a palavra. Muito obrigada, viu, deputada? Boa tarde a todas. Meninas, eu lembro que, nesse dia, eu contei lá também tudo o que eu ouvi naquela semana, por eu ir ao evento, à cerimônia de posse do elo municipal com o cabelo trançado. E as pessoas me perguntaram, olha, Mari, sábado é a cerimônia de posse lá do elo municipal, não era melhor você ir com o seu cabelo vermelho mesmo, do jeito que você está acostumada, sem essas tranças? Então, assim, toda uma questão que eu não tinha nada a ver, que chocou as pessoas, que preocupou as pessoas simplesmente porque eu tinha trançado o cabelo. Então, eu cheguei lá no dia, eu fiz questão de falar sobre isso. E o que eu vou falar aqui hoje, gente, são experiências mesmo, igual a deputada Beatriz falou, é importante a gente contar os casos para a gente poder refletir sobre eles. E, diferente da minha colega aqui, eu não me preparei, eu não estudei sobre as dificuldades da mulher na política quando eu aceitei ingressar na política. Então, eu acredito, eu imagino que eu fui convidada, eu fui candidata em 2020 à vereadora da minha cidade, lá em Sabará, que é uma cidade que hoje tem 15 vereadores homens, 15 cadeiras na Câmara, 14 homens e uma única mulher, e, quando eu disputei, não tinha nenhuma mulher. Então, eu fui muito desestimulada. Quando eu fui convidada, eu fui convidada faltando quatro meses para a eleição, mas me empenhei naquilo ali e acredito que eu fui convidada por causa das militâncias que eu fazia politicamente na minha rede social. Ótimo. E aí comecei a ouvir. E a primeira coisa que me chocou foi Mária, agora você vai ser candidata, apaga suas fotos de biquíni na praia, na rede social. E eu pensei, será que quando um homem vai se candidatar que ele ouve isso, olha, apaga suas fotos lá na praia que você está de sunga, que isso vai poder ser usado contra você no futuro, vão fazer montagens. E aí foi uma série de coisas. E uma das coisas que eu nunca esqueci, quando eu estava no período de andar o bairro todo lá com os meus santinhos, eu encontrei com um vereador eleito, comandato, e era uma pessoa que eu tinha votado na última eleição, que eu não era candidata. E ele virou para mim e falou assim, ah, fiquei sabendo que você é candidata e tudo. Falei, sou assim, ele falou assim, mesma coisa que a Ana sempre ouve. É, as pessoas falam comigo, não, mas ela é muito novinha, não é? Aí fui ouvindo aquilo, é, Mari, mas você sabe que as mulheres são chamadas para serem candidatas para compor cota, E ele foi só me desestimulando. Aí eu falei com ele assim, eu entendo como funciona, eu sou a presidente do meu partido. Aí ele, qual que é o seu partido? Eu falei, rede de sustentabilidade. Quem que é do seu partido? Porque eles sempre pensam que tem um homem por trás da gente, que nós não somos capazes sozinhas. Aí eu falei, ah, o fulano, ajuda a montar, achava, ah, está com fulano, fulano é muito bom e tal. Enfim, da maneira que ele pode tentar me desestimular, ele fez, e depois ele não foi reeleito, eu também não fui eleita, mas eu tive 80 votos a mais que ele. Então, assim, e a gente ter voz também, gente, é muito difícil, que foi falado aqui hoje. Eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, lá na minha cidade, e mesmo enquanto conselheira, eu vejo a dificuldade da gente ter voz. E eu falo para vocês que eu estou nesse processo aí, como presidente lá do partido, a gente chama de porta-voz, como a Ana falou, está caminhando aí para quatro anos e meio, quase cinco anos, e eu já estou passando assim por várias coisas que eu nunca tive um mandato e eu já começo a me sentir cansada, esgotada, assim como elas relataram, que vão cansando a gente emocionalmente. Mas, igual a minha colega falou, somos mulheres, não desistimos, e eu estou firme e vou forte até o fim. E, Ana, a sua atuação, o seu mandato me fortalece muito, serve para mim de exemplo, viu? E nós vamos aí até o fim, com toda a força, com toda a garra. Obrigada, gente. Muito obrigada. Mari. Estamos juntas aí. Vou agora passar para a minha colega assistente social, Rafaela Pereira dos Santos, do Movimento do Grau no Brasil. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, não é? Então, deputada, preciso te dizer que eu fiquei muito provocada quando você falou do microfone. Eu estive aqui na terça-feira, teve uma audiência aqui, e eu voltei para casa meio engasgada. E eu falei, gente, o que será que é isso? Porque eu não falei, e eu senti a vontade de falar, porém, não me senti confortável para falar. Então, hoje, eu me senti provocada, e eu falei, não vou voltar para casa engasgada. Vou aproveitar... Vou aproveitar a oportunidade, e eu super concordo com você quando você disse que a gente precisa, sim, se apropriar desses espaços, usar o microfone, porque você está nos concedendo, mas é, de fato, uma conquista. E também fiquei extremamente emocionada com a sua história, com o seu relato, e ainda estou emocionada. É muito significativo para nós, especialmente mulheres negras, nos vermos representadas aqui nessa casa. E aí eu queria fazer alguns destaques, os destaques com relação à pesquisa que foi aqui apresentada. É muito importante para a sociedade a apresentação dessa pesquisa, primeiro, a realização dessa pesquisa, e a apresentação dos dados dessa pesquisa sob uma perspectiva interseccional. E aí eu acredito que a gente vai só avançando cada vez mais, e nas próximas pesquisas a gente vai conseguir apresentar outros dados. Há exemplos se essas mulheres são mulheres cis, se são mulheres trans, qual é a faixa etária dessas mulheres. A Sofia acabou de falar, é uma mulher jovem, você também é uma mulher jovem. Jovem ainda. Um outro destaque que eu quero fazer com relação à nossa formação cultural e política. Nós não somos educadas para a política, para debater política, para estar inseridas na política. E aí nós fomos educadas para maternar, para cuidar de casa, para fazer mil e uma coisas, menos política. E aí eu fico pensando, fazendo um recorte enquanto mulheres, negras, periféricas, pobres, mães solos, trabalhadoras com vínculos de trabalho precários, e que ainda por cima moram de aluguel. Por que eu trago esse recorte? Porque foi muito destacado aqui que um dos fatores que contribuem para a não participação das mulheres são os exemplos lamentáveis que a gente vê nos noticiários do que acontece com as nossas vereadoras, com as nossas deputadas. E isso é um fator que desestimula. Mas eu penso que todos esses marcadores que eu disse aqui também são desestimulantes. Porque em que momento que uma mulher com todos esses marcadores vai se sentir estimulada a participar ativamente da política. E aí, não só numa candidatura, mas a gente tem aqui representantes da sociedade civil, eu sou uma representante também da sociedade civil, de ocupar espaço de participação política, porque a política também se dá nesses espaços de controle social e de participação social. E aí eu digo isso para reforçar a importância da integralidade de todas as políticas. e a gente tem aqui a sociedade civil, a universidade, o legislativo, a assistência social, a educação, o executivo. Então, assim, essa é uma questão, não é nenhuma temática, isso é uma questão social que a gente precisa lidar, a gente está debatendo, está avançando, mas é necessário esses esforços e essa integralidade de todas as políticas públicas e, em especial, a valorização e o incentivo da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos coletivos, dos grupos de base, tem muita coisa acontecendo, em especial, vou falar do território que eu estou, que é Belo Horizonte, então, a gente precisa, sim, voltar o nosso olhar e somar esforço com todos esses atores sociais. Muito obrigada. Vou voltar para casa aqui hoje com o coração aquecido, viu, gente? Muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela, que bom, que bom que você tomou posse desse microfone e trouxe essas mensagens importantes, inclusive, a gente, além de ter que ficar o tempo todo juntando provas para comprovar, a gente ainda também é muito marcado por cobranças. Então, eu, na minha perspectiva, de mãe de três crianças pequenas, todo mundo sabe que a gente tem uma atuação parlamentar que acontece aqui, dentro da Assembleia, nas audiências públicas, na votação em plenário, mas a gente também tem uma presença comunitária, eu tenho uma presença muito grande nas comunidades, nas reuniões de diversos grupos, atividades que acontecem geralmente no final de semana, à noite e tal. E já perdi as contas, deputada Bia, das vezes que, à noite, às vezes eu estou em uma reunião e a pessoa vira para mim e fala assim, mas, cadê esses meninos? quem está cuidando dos seus meninos? Como é que você faz para poder fazer isso para os meninos? Então, ao mesmo tempo, a gente está sempre sendo cobrado de alguma situação. Mas, deputada... Deputada Beatriz, com a palavra... Mas, se vossa excelência estivesse cuidando dos meninos, a crítica seria, olha só, ela não veio à reunião, então, ela não tem condições de estar, porque ela não consegue estar na reunião. Então, não importa, na verdade, qual é a nossa escolha ou o nosso lugar, porque seremos sempre avaliadas como as que não conseguem estar no espaço público. E eu sempre critico essa também visão de que a nós precisa ser... porque é uma exigência das guerreiras. A exigência das guerreiras nos tira a humanidade, nos tira de olhar para o dia e dizer gente, estou exausta, eu vou embora para casa, depois de trabalhar o dia inteiro, não consigo um terceiro turno de trabalho político, que eu quero dizer. Porque, se nós deixarmos, nós fazemos atividades todos os dias e nos finais de semana também. Nós trabalhamos mais na política também. Nós já trabalhamos mais em todos os lugares. Na política também. Porque nos é exigido isso. Nos é exigido cuidar da casa e das crianças, mas também nos é exigido a presença. Porque a suposta ausência quer dizer que nós não temos a condição de ocuparmos os espaços. Então, seria questionada de qualquer forma. por isso que nós temos que ter a segurança das nossas decisões. Estou aprendendo muito sobre isso. Não, não vou. Não vou. Então, você não vai sofrer, porque você fez uma opção de estar com a sua família. O sacrifício dos finais de semana, da luta política, é algo que nós não temos dimensão, porque nós normalizamos. Nós normalizamos. e depois nos é exigido exatamente essa característica familiar que nós não apresentamos. Porque nos é exigido exatamente o oposto o tempo inteiro. Então, nós precisamos avançar muito enquanto sociedade para entender que essas exigências não têm legitimidade sobre os nossos corpos, as nossas presenças, as nossas agendas e as nossas decisões políticas de agenda. Então, desculpe, eu me senti motivada de novo. Estou muito motivada nessa audiência dessa sexta-feira, no final do dia. Ok. Isabel? Rafaela, eu quero dizer que a sua fala me marcou muito, mas destacar o seguinte, os marcadores que você trouxe, que são marcadores sociais, de ser da periferia, de ter um aluguel, de ter que cuidar dos filhos, estes marcadores sociais, eles acontecem porque somos educadas a servir e não a decidir. Ao ocuparmos os espaços políticos de decisão, através de uma nova educação, deixaremos o espaço de servir. E é por isso que as mulheres precisam ocupar os espaços de decisão, seja no poder público, seja na iniciativa privada. Porque só assim mudamos esse papel do servir, que nos condena a uma continuidade silenciosa num serviço e a luta de silenciamento daquelas que se opõem, destas que são guerreiras. o papel da guerreira é muito conveniente para a sociedade. E é preciso romper esse papel. Não estamos em luta com ninguém, estamos ocupando o nosso espaço. Não é uma luta, é um direito. muito obrigada, Isabel. Gente, são muitas questões, realmente nos dá até uma vontade de aprofundar mais, de ficar mais tempo, mas nós já estamos com o horário bastante avançado. Queria aqui agradecer a presença de todas e de todos que aqui estiveram, que estão nos acompanhando. Dizer aqui, Alessandra e Viviane, que os dados que vocês trouxeram trouxeram desse estudo feito pelo NEPEN, muito importante, muito inquietante. Os dados, eles realmente escancaram uma realidade que nós precisamos criar estratégias para superar. E eu digo preciso, gente, porque não existe democracia sem a nossa participação. A democracia, ela será manca se nós não conseguimos mudar esses marcadores, não conseguimos alterar essa realidade. Então, queria muito agradecer a presença de vocês. Normalmente, aqui na casa, as apresentações ficam disponibilizadas. Não sei se vocês têm condições de deixar a apresentação, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem, se for possível, que a gente possa também deixá-la aqui disponível para a gente. Mas, assim, parabéns, mais uma vez, parabéns pelo NEPEN. São 40 anos de uma contribuição efetiva de estudos, de análise, que certamente servem também de instrumentos para impulsionar a mudança de uma realidade social posta e que a gente não tem que concordar. A gente tem que mudar. Alessandra. Eu queria só enfatizar que esses dados que a gente trouxe fazem parte de duas notas técnicas que nós estamos produzindo. A primeira já está praticamente para ser lançada e ela trata das últimas eleições da série histórica de 2002 a 2022 para legislativos estaduais e a Câmara dos Deputados. E a segunda nota técnica que vai ser lançada ali pelo final de junho, que é especificamente com esses dados sobre os municípios mineiros. Então, esses dados, deputada, eles estarão disponibilizados dentro de pouco tempo, além desses que eu trouxe mais dados com informações mais aprofundadas e as nossas análises também em diálogo com a literatura, com as realidades. Tudo isso vai estar disponível dentro de pouco. Ok. Obrigada. Importante porque realmente são dados muito impactantes. E eu queria, antes de encerrar, a gente falou aqui de problemas, dos dados, da dura realidade, de como que nós somos impactantes, tratadas com a questão da violência política, falamos também de muitos contextos que são desafiadores. E estou me lembrando aqui de uma fala que mexeu muito comigo, uma fala de uma das mulheres brasileiras na política também, que sofre muito com questões de violência política, que é a nossa ministra Marina Silva. E ela fez uma fala recentemente que ela diz o seguinte, quando perguntam para ela, ela dizendo, quando perguntam para mim se sou otimista ou persistente, eu digo otimista ou pessimista, quando perguntam para mim se sou otimista ou pessimista, eu digo que sou persistente. e é a persistência que vai nos fazer mudar as realidades. Então, assim, muito inspirada por tudo que Marina também significa para todas nós, diante da história, de inúmeras lutas, de inúmeros enfrentamentos, é isso, nós temos que ser persistência, porque, se não formos, já tem um plano traçado para que aqui nós não estejamos. mas há também uma perspectiva diferente, vou contar um caso, só um casinho agora para nós podermos encerrar, viu, Rafaela? Tem hora que nós gostamos de contar casos. Não é? Mas, gente, aí nós vamos nos deparando, eu e a Beatriz estamos aqui quase na metade do nosso segundo mandato, já vivenciamos muitas coisas aqui, coisas muito boas, coisas extremamente desagradáveis. Às vezes, nós terminamos o dia pensando assim, como voltar aqui amanhã? A gente tem, isso tudo acontece. Mas, no ano retrasado, eu, no final de semana, desse final de semana, eu fui a uma festinha de aniversário de criança. E aí, cheguei no aniversário, cumprimentei as meninas, todo mundo que estava por lá, e, de repente, chegou uma criancinha, uma menina, de sete anos de idade, até muito parecida comigo, tom da pele, cabelo cacheado, e ela chegou e me deu um abraço muito apertado. Deu aquele abraço, assim, virou para a coleguinha dela que estava do lado e falou assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, uma deputada. Gente, se a gente está conseguindo inspirar uma menina a querer ser deputada, a querer ser deputada, a querer estar na política, digo para vocês, estamos fazendo muito. Essa é uma história que mexe muito comigo, porque talvez a maioria de nós não tenha tido tantos espelhos assim para dizer eu quero ser. No trajeto, a gente foi colocada para ser. Mas se a gente está conseguindo influenciar meninas, crianças, significa que vai dar certo. E assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Beatriz, dos convidados, das convidadas, do público presente que nos acompanha, de toda a equipe técnica, da Assembleia, dos gabinetes, do meu gabinete, que também fez com que essa atividade pudesse acontecer. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Sextou!